Então, é muito comum o músico sentir uma dor bem... A gente fala assim, ele fala assim, ah, é bem na asinha, tá doendo bem embaixo da asinha. Normalmente é esse músculo aqui, mas por quê? Ele tem uma irradiação diretamente do plexo brachial. O que o plexo brachial faz? Ele passa esse nervão enorme, amarelo aqui, ele passa exatamente entre os três ossos. Clavícula, úmero e escápula. Então, quando ele tá inflamado, uma bursite, uma tendente... Foi o que aconteceu, eu lembro que ele falou isso mesmo. Se você é músico, com certeza, alguma vez, você já sentiu dores quando você estava estudando. Então, nesse podcast, a gente fala sobre dores, aquecimento, a importância do alongamento. Falamos também sobre pilates, RPG, fisioterapia, músculos, nervos, tendões, erros na postura do músico, lesões, enfim. Tudo que envolve essa parte da saúde. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de dicas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Moradora de Tatuí, a capital da música, ela é fisioterapeuta e já estudou flauta doce, teclado, piano e violoncelo. Ela tocou na orquestra João Delfiol e na Sinfônica Jovem de Tatuí, quando estudou no conservatório. No ano de 2001, ela fraturou a sua mão e enfrentou várias dificuldades para retornar à prática musical. Foi quando e onde ela ficou intrigada com a área da fisioterapia. Lá em 2010, em diante, ela começou a sua formação na fisioterapia, realizando até hoje vários cursos de especialização na área. Já foi também professora de anatomia e fisiologia humana. Atualmente, ela tem a própria clínica, a Sada, em Tatuí. Casada com o violoncelista André Salum e mãe da Marina. Ana, ela é investigadora de dores alheias, como ela mesma diz, e adora realizar trabalhos manuais. Ana Cláudia, que prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Ana, vamos lá então. Vamos começar contando um pouquinho da Ana, lá em Tatuí, capital da música. Como que foi? A Ana também estudou instrumentos, estudou no conservatório Tatuí. Sim, estudou isso. Para quem não conhece ainda, a Ana, irmã do Cuca, que eu já convidei para trazer aqui, que é um grande violinista, amigo meu. Já postei aí no Instagram ele. E ele está enrolando para vir aqui. A Ana veio antes. A Ana, fisioterapeuta. Então, vamos falar sobre postura, sobre alongamento, sobre um monte de coisa. Mas então, conta um pouquinho a sua história aí. Lá em Tatuí, lá. O que você estudou? O que você fez no conservatório? Como é que foi? Bom, em Tatuí é meio difícil tatuiando, não estudar no conservatório, né? É, em algum momento a gente passa pelo conservatório, né? É muito comum acontecer isso. Nem que seja para continuar os estudos ou numa fase ali, né? De incentivo até mesmo pelo município. Comecei meus estudos por incentivo mesmo familiar. Todo mundo em casa já tocava. E, né? Tinha aquela coisa meio que competição, sabe? Ai, aquele toca, aquele toca melhor. Vamos tocar também. Sempre, né? Sempre, sempre. Só que no meu caso, todo mundo, basicamente, vou dizer quase todo mundo, né? Amava o violino. E eu não gostava do violino. Entendeu? Os seus pais também eram músicos? Não, a minha mãe não. O meu pai começou quando o meu irmão começou a tocar violino. Porque ele levava, ele ficava esperando, daí ele começou na igreja, começou naquela fase inicial do Bona, daquela época, sabe? Então, ele começou, mas depois não seguiu. Foi mais assim mesmo para estimular, né? Os filhos, coisa do tipo. Ele é policial, então tem uma carreira bem... Ah, o seu pai? É, meu pai é policial. Então, o policial é da polícia científica, então era difícil conciliar, né? Pegava o plantão, então era difícil. Mas, enfim, eu comecei na flauta doce, porque não tinha vaga no instrumento que eu queria. Então, era flauta doce. E, na verdade, como eu já tocava na igreja, já tinha, né? Então, eu queria uma coisa voltada para tocar na igreja. Entendi. É, muito, né? Eu queria alguma coisa que fosse... Agregasse, né? Para tocar os hinos, né? Enfim. Só que me colocaram na flauta doce. Eu adorava a flauta doce. E aí, você fez... Era uma musicalização ou era flauta doce? É, eu já tinha mais ou menos, eu acho que ali entre nove e dez anos. Então, não era uma fase assim... Naquela época, não sei como está hoje, né? Naquela época, eu não era tão jovem para começar naquela musicalização, sabe? E eu já tinha um pouco de entendimento da parte teórica. Então, eles já começaram a me encaixar em área de teoria, né? Enfim, então... Teoria. É, teoria. É, a teoria. Como dizia. É, dizia... Cidinha, ele é... É, teoria. Aí, me colocaram lá na flauta doce. Entendi. Para ficar mais, assim, familiarizada com o ambiente. Fiquei um ano e alguns meses. Não me recordo muito na flauta doce. Depois? Não me recordeava a flauta doce. Mas tudo bem, né? É tudo aprendizado, certo? Sim, sim. Aí, depois, consegui uma vaga no piano, comecei a fazer aula de piano e tal. Acho que uns quatro anos, mais ou menos, eu acredito. E daí veio... Na época, a gente tem aquele estímulo, né? De querer tocar em casamento, né? Sim. É, fazer, né? Que via os outros já fazerem. Isso, eu já tinha primos... Tem aquele glamour, né? Eu já tinha primos que já estavam tocando em orquestra jovem, né? Então, enfim, eu queria também estar naquele meio. E daí foi o primeiro curso. Abri o curso de teclado. Daí eu me inscrevi no teclado. Foi um lugar que eu me encontrei ali. Legal. É, fiz com o Claudio Casarini, um professor muito bom. Nisso você já tinha aprendido na igreja ou nada? Já, já tocava na igreja. Ah, você já estava tocando. Eu tocava desde os 11 anos e já tocava na igreja também, entendeu? Órgão, né? Órgão, é. Isso. E aí o órgão, no caso, é diferente do teclado também. Isso, totalmente. Mas, assim, a técnica em si não conservatória é uma coisa que as pessoas não entendem. Até o volume 1, 2 ali do teclado, você tem que fazer muita teoria, que é muito similar ao piano. Então, você tem que desenvolver técnica. Não tem como você começar a cifra se você não sabe, né? Escalas, concertos de piano. Então, seria, assim, uma extensão do piano mais voltado para o MPB, coisas, sabe? Entendi. Nesse segmento. Então, era uma coisa que eu gostava. E me formei em teclado. Só que eu já estava, assim, já, acredito, no último ano de teclado, que eu me recorde, eu já estava, assim, falando, ah, vai acabar, né? Isso aqui, né? E tudo bem, né? Ia fazer outras coisas, mas eu que não era ainda uma coisa que... Eu era muito sozinha no teclado, entendeu? O conservatório tinha muitas propostas em grupo, né? Sim. E eu queria estar inclusa em alguma orquestra, em algum grupo, né? E o teclado, como era um curso recente, não tinha grupo. Então, daí eu me apaixonei pelo violoncelo. Ah, entendi. Aí eu fui meio contra gosto, né? Pelo violoncelo, não pelo violoncelista ainda. Também, né? Depois foi o violoncelista. Não, mas foi, depois, depois. Porque o marido dela é o André, que é violoncelista. Depois, inicialmente, não. Inicialmente foi o violoncelo. Enfim, daí eu tinha um primo, né? Que, na época, namorava uma prima minha. E ele era professor de violino, na época, né? Aí eu conversei com ele e falei, mas eu não quero violino. Eu não gosto de violino. E meu pai queria que eu tocasse violino. Toca violino. Já tem violino em casa. E isso, o Cuca já tocava? Já, muito já. Eu acho que ele já estava ali nas orquestras del Fiol, sabe? E aí ele já estava detonando também. Você falou assim, pô, já vou na sombra aqui, né? Não vou me destacar aqui. Não, impossível. Ele está roubando todo o glamour aqui. Impossível, do lado dele é impossível. Mas, assim, inicialmente, quando ele começou o violino, voltando uns anos, ele tinha muita dificuldade em ritmo. Então, eu tocava as peças com ele. Aquela parte do Suzuki. Eu acompanhava ele para ajudar no ritmo. No estudo em casa. Então, eu já tinha aproximadamente algum segmento ali, né? Mas eu não gostava do violino. Não é porque eu não gostava do instrumento. Eu queria ser o contra. Entendi. Entendeu? Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos. Eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí para a gente sem gastar um centavo e está ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí você foi para o Valoncelo mesmo? Foi para o Valoncelo. Entrou? Entrei. Ah, e fez. Fiz, e daí, então, daí eu fui lá para fazer matrícula e meu pai queria que eu vizesse violino. Daí eu conversei com umas pessoas, um responsável, um professor, ele me encaminhou a esse primo, me encaminhou ali, falou, ah, vá assistir, né, algumas aulas e tal. E eu gostei do Valoncelo. Ele falou, se matricula, faz, e depois você conta para o seu pai, depois você vê o que a gente faz. Se eu gostar dos meus instrumentos, a gente vê, porque no conservatório ele tem os instrumentos para ensaiar, né, eu não tinha o Valoncelo. Então, eu lembro que o meu pai, às vezes, falava assim, ele achava que eu estava matriculado no violino. E eu ia fazer a aula, ele falava assim, estuda aqui, por que você não quer estudar aqui? Ele falava, ah, no conservatório é melhor. A sala é melhor, a acústica é melhor. E ele não sabia? Não, ele não sabia. Ele não queria que eu... Acho que assim, não é que não queria, não vou falar que não queria. A questão mesmo, assim, todo mundo tocar violino. Ele queria estimular, né, mais um tocar violino. E outras vezes, inconscientemente, já sabendo, né, putz, você é um instrumento muito caro. Isso. Corda é cara. Não, vou pegar o violino que é mais baratinho. E vamos jogar aí nos anos 2000, né, que foi essa época. Era muito mais complicado do que isso. É, não tinha a indústria dos instrumentos. Lutia era um, só que... Corda mesmo, essas coisas, eram muito difíceis de comprar, eram muito caros, né, instrumentos. A gente não tinha tanto conhecimento, não tinha internet também. Não, era bem difícil. Pra gente fazer aquela pesquisa. Estava começando, né. Por mais que Tatuí fosse uma capital da música, tivesse bastante ainda, tava à frente, né, na área musical, mas ainda tinha aquela limitação. E o violoncelo era uma coisa... É ainda, né, mas é uma coisa cara, assim, né. Então, tinha o dele em casa. Ah, toca violino, né. Então, eu entendia, mas eu não queria. Aí fiz, acho que um ano, se não me engano, um ano e pouquinho, já passei e fui pra terceira série. Daí, quando eu contei pra ele, né, ele falou, não, agora precisa comprar um violoncelo. Porque em um ano você já fez isso. Já fez isso, então vamos lá. Vamos, então foi isso, né. Aí foi a fase que eu mais, acho que, assim, me senti inclusa num segmento musical, porque era o instrumento que era adequado, né, ao que eu queria, que eu acho que isso é muito importante, a motivação, né, do estudo. Às vezes a gente anda, 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 né, e tudo é aprendizado, né, teórico, técnico. Eu fui um pouco mais rápido, claro, eu já sabia a fá. Você já tinha uma noção, né. Já tinha noção, já tinha me formado. Melódica, rítmica, né. Então, claro, era mais treinar as habilidades técnicas, né, pra conseguir desenvolver, né, os exercícios, né, os concertos, enfim. Então, eu mesmo tava, assim, no meu, na minha crescente, sabe. Tava me sentindo incluída naquele espaço familiar e também junto com os colegas, né, que a gente acaba também... No ambiente lá do Tatooine. Top. Tava me sentindo muito acolhida por todos. E daí, aconteceu uma coisa trágica ou cômica ao mesmo tempo, não sei ainda dizer, quebrei a minha mão. Putz. Sim. Eu falo cômica porque foi pra uma coisa nada sério. Assim, foi em casa, assistindo um filme, entendeu? Levantando. Sabe quando você apoia a mão e escapa? Você faz esse movimento, assim, de apoio e escapa a mão? Então, eu tava levantando, assistindo um filme com o meu irmão, eu apoiei a mão e o dedo ficou. Então, eu tive uma entorce, assim, essa mão aqui, o punho ficou e o dedo veio pra cá, bateu aqui. Ai. Eu levantei e vi todas as escuridões possíveis, né, e, enfim, segurei a minha mão. Eu falo trágico e cômico, porque daí vem a parte cômica. Meu irmão tava super animado com o filme que eu tava assistindo, pulando, e ele conseguiu bater na minha mão. assim, aí vem a parte cômica, né? O Cuca ou o outro? O outro mais novo, o Felipe. Enfim, nessa hora eu não sei se eu quebrei pela queda ou pelo chute que foi na minha mão, certo? Mas, enfim, foi trágico e cômico, né? Aí, em sinistro, você teve que parar dar um tempo e demorou a recuperação. É, daí fui ver o que tinha acontecido. Ele fraturou bem distal, medial e na base, né? Então, em três pontos. Então, o terceiro dedo, né, pra parte anatômica. Segundo, a posição dos instrumentos. Então, o segundo dedo, né, na parte musical, ele usa como base, né, pra trocar posição. Bastante. Eu sofria muito. Voltei assim, não conseguia. Fazia escalas. Era, assim, muito trágico mesmo. Eu sentia dores. Eu sentia uma irradiação, né? Um choque, que a gente fala, né? Que os pacientes hoje relatam pra gente. Então, eu tinha essa sensação. E dor, tendinite, enfim. Todas as ites aí. Aí, eu fiquei nesse segmento, acho que um ano, dois anos, entre fazer fisioterapia, parar, estudar. Aí, a motivação... Acaba, né? Acabou, é. Isso foi... E o que me deu a, assim, abertura pro mundo da fisioterapia. É isso que eu ia falar. Daí, te inspirou a fisioterapia. É, não. Não sei se foi a inspiração ou uma motivação pra falar assim, eu tô sentindo isso, sabe? Eu não tinha um profissional que escutasse fui em vários profissionais. Não tô aqui falando de nenhum profissional específico. Mas aquela sensibilidade, eu não tinha nada mais na mão. Eu falo, fisicamente falando. Mas a inervação me prejudicava. Porque as cordas do violoncelo, elas são mais grossas, né? E a minha mão é uma mão pequena pro instrumento. Então, eu já tinha um violoncelo que era adaptado, um pouco menor. Pra conseguir fazer, enfim, né? Conseguir chegar nas notas e tal. Mas, nessa parte, eu chegava na fisioterapia e eu relatava. Quando eu tô tocando, eu sinto assim, né? Eu não consigo abrir tanto o dedo pra fazer a mudança de notas, bemol, sustenido, enfim. E, no violoncelo, a mão, o polegar, ele segue muito, né? Com o segundo dedo. Segundo. Ele usa como... A gente usa como base, né? Pra deslizar, né? Então, quando eu fazia essa oposição de apertar aqui, nossa! Doía. Doía. Muito, muito, muito. Então, eu sentia na base do polegar também, que era uma área que não tava lesionada, mas eu sentia muito. Enfim. E daí, eu não via tanto assim, como eu posso dizer, profissionalmente agora falando, né? Que vai fazer 10 anos que eu sou formada em fisioterapia. Eu não via tanto desempenho em ver aquilo como uma má importância. Comprometeu, né? Comprometeu. Eu escutava assim, ah, mas você só toca. Deu pra entender? Você toca em casamento? Toco. Ah, mas tá bom, né? Dá pra tocar. Deu? Entendeu? É, tá bom. O que você tá fazendo aí, vai? Eu não era uma musicista de grande escalão, né? De alta performance. De alta performance. Tocava ali nas orquestras de tratuí, sim. Mas, assim, por causa do segmento do instrumento que eu escolhi. Participei na época, né? Da parte do piano de concursos, aquele segmento do piano. Mas, quando eu cheguei na área da orquestra, é diferente o ambiente, né? Total. Então, eu tava iniciando, vamos dizer assim, aquele, né? Aquele momento. Ele tava ali no meio. Eu já tava numa orquestra jovem, tinha conseguido, né? Já tava ali, sabe? Começando a pensar, assim, numa área mais profissional. Vamos pensar assim, né? Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para Velenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, Seja Membro. Clica nele e você vai saber mais. Nessa você parou, Tielo. Não, eu continuei, porque daí eu comecei a ter um professor particular em casa, né? Comecei a ter o marido, né? Ah, tá. Daí já era essa época, André. Daí já tinha o Tielice em casa, né? Entendi. Mas assim, daí me desmotivou. Mesmo eu tendo um ótimo professor, né? Em Tatuí, eu percebi, eu tive um professor que hoje eu vejo, hoje como profissional, eu vejo isso muito, muito claro, né? Eu falo profissional da área, né? Da saúde. Da saúde. Ele focava muito em técnica, entendeu? Para evitar lesões, clodoal do leite. Ele era muito, assim, dedicado a querer mostrar para o aluno, não, não toca assim, a sua mão está um pouquinho, né? Entendeu? Então, ele fazia a gente enxergar com os outros olhos essa importância que inicialmente a gente não tem tanto, né? Não, não tem. Inicialmente não tem. Porque a gente escuta e a gente quer reproduzir aquilo, a gente consegue e fala, não, tá bom, eu estou fazendo, acho que é assim mesmo. Isso. E a gente não tem noção que não dá para fazer daquele jeito. E daí eu comecei nessa, vamos dizer assim, né? Nessa segmento da fisioterapia. Aí eu comecei a abrir os outros olhos, daí eu brincava, às vezes, assim, não tinha a internet do jeito que tem hoje, né? Porque o Google hoje nos facilita, né? Sim. Descobrir coisas, né? Pesquisar, né? Fazer toda uma cirurgia. Todo mundo é professor, é doutor, né? Enfim, pelo Google, né? Já vem na clínica, no consultório com a receita pronta. Eu preciso disso. Isso. É. Bom, então, naquela época, não tinha isso e eu pensava, né? Assim, dentro, bem assim, lá no fundo, né? Com uma raiva. Fava assim, porque eu ia na fisioterapia, me dava uma bolinha, né? Hoje eu sei, se dá uma bolinha, ficava estimulando aquela flexão, nossa, inflamava mais o nervo. Então, me dava uma bolinha para ficar apertando e um choquinho. Uma bolinha e choquinho. Uma bolinha e choquinho. Fisioterapia de convênio ou não? Sim. É? Sim. Sim. Porque tem uma coisa, viu? Você é fisioterapia de convênio ou não? Não, não tem nenhum convênio na minha clínica. É? É. Já trabalhei com convênio. Não estou falando do profissional de fisioterapia. Sim, não é o profissional. Mas a fisioterapia de convênio, gente, eu acho que ela é feita para manter o cara lá para o resto da vida. É. Por quê? Eu tive, como eu estava falando para você aqui antes, né? Eu tive um problema no ombro e eu tive que fazer fisioterapia. E eu, depois, desde 2012, assim, 2011, para cá, eu comecei a ser um cara muito, assim, disciplinado, sabe, não, eu vou fazer, isso aqui tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer certinho, não tem mais ou menos. Vamos fazer bem. Eu quero melhorar, né? Vamos fazer. Aí, eu fiz a terapia, então. O ortopedista que eu passei e falou, ó, você está assim, assim, fez ressonância, né? Aquela que você entra dentro, né? Isso. Falou, ó, você está com isso, isso e isso, tal. Não conseguia levantar o braço, assim, né? Esquerdo. Se eu não me engano, não sei se foi ele que falou isso, que talvez, como eu tinha emagrecido muito, eu perdi muita massa e eu continuei fazendo o que eu fazia e forçou demais e não estava preparado para aquilo. Por isso que deu aquela lesão. E aí, eu fui para o convênio. Eu tinha um convênio na época. Então, vamos fazer fisioterapia do convênio. Aí, fui lá. Como é que é? Não, é, você vai fazer... Já vou por aqui 30 sessões. Eu ia falar isso, 30. 30. 10 e a pouco. Falei, beleza. Então, vamos lá. Quantas que pode fazer? Como que é? Ah, o ideal é se você fizesse todo dia. Eu falei, então vamos fazer todo dia. Dá para fazer? É bom fazer todo dia? Vamos fazer todo dia. Depois eu volto. Mas você vai vir? Vou, vou vir todo dia. Não, bota 7 da manhã. Eu estou aqui. Todo dia, cara. Todo dia. Esse livro aqui, ó. Desse tamanho grandão, eu li fazendo fisioterapia. Só fazendo fisioterapia. Desperte o seu gigante interior, do Tony Robbins. Gigante. E eu ficava lá, cara. E choquinho, e luz, e não sei o que. Todo dia. De segunda a sexta. Só cortando. Você fazia alguma roda? Algum movimento? Uma escadinha? Não, acho que o primeiro mês, eu acho que foi só choquinho e luz. Aí depois, eu acho que talvez dois meses quase. Aí depois, fazia uns exercícios com peso, assim. Pendo. Gira, passa para um lado, levanta e tal. Eu sei que passou três meses. Três meses. Todo dia, sem faltar nenhum, eu ia. Uma hora. E eu falei assim, não, gente. Não é possível. Eu fui no médico e falei assim, mas... Eu falei, meu, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo tudo certinho. Ela falou para eu fazer em casa. Eu estou fazendo em casa também. Aí, nisso, entrou um aluno no estúdio que era fisioterapeuta. Bacana. E ele falou assim, ele não trabalhava na área nessa época aí, mas ele já tinha trabalhado. E eu falei para ele, falei, cara, putz, você é... Eu falei, nossa, eu estou fazendo, cara. Eu estou com a impressão de que não é possível. Parece que os caras querem que eu fico lá o resto da vida. Porque não é possível que não melhore nada. Ele falou, não, cara, mas o que você está fazendo? Ah, isso, isso. Ele falou, não, ó. O que aconteceu? Ah, isso, 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 isso. Ele falou, ó, cara, quer ver? Faz assim, assim, assim. Faz esse alongamento, assim, assim, assado. Faz todo dia de manhã. Faz alguns testes que ele fez. Isso. Ele falou, ó, faz esses três alongamentos. Aí, eu fui. Eu falei, cara, será que está certo isso aí? Deixa eu procurar na internet. Aí, procurei no YouTube. Ó, também. Fiquei três meses, não tive a ideia de procurar. Aí, fui procurar no YouTube. Tive alongamento para o ombro e tal. Porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu lesionei o direito também. Sim. O Mário falou, ah, porque você para de fazer as coisas com essa e começa a fazer tudo com essa. Compensar com o outro. E eu fiquei com os dois. Compensar com o outro. É comum. E aí, eu ficava sem estudar, sem pegar o meu violino na aula. Mas, por exemplo, aí, conserto uma vez por mês? Tinha. Na semana, eu tinha que estudar. Então, eu pegava e ia mesmo doente, fazia. Mas eu peguei, entrei na internet e falei, deixa eu ver se bate alongamento para o ombro e tal. Isso aqui. Aí, apareceu aqueles mesmos exercícios que aquele meu aluno falou para eu fazer. Eu falei, então, eu vou fazer, cara. Três vezes por dia, duas vezes. Pauta. De manhã, de tarde, de noite. Três dias. Eu não tinha mais dor. Três dias, cara. Eu não tinha mais nenhuma dor. Sim. Acabou. Nunca mais eu fui em fisioterapia. Nunca mais eu fiz nada. Então, você entendeu a... Vamos dizer essa palavra, eu não gosto muito, mas revolta, né? Não, eu fiquei falando, não. Não é possível. A gente se revolta porque a gente faz tudo certinho e a gente acredita que aquele profissional está dando... Eu sempre falo para os meus pacientes. Eu não gosto de falar no Pilates, que é aula de Pilates, exceção de Pilates. É porque ele é denominado aula, porque você ensina uma vez a questão do alongamento. Então, você é aprendido aquilo. Então, por isso que é o método de aula, entendeu? Mas eu não gosto de falar de aula, porque independente se você aprendeu o movimento, você vai chegar algum dia lesionado de alguma maneira. Talvez você andou na rua, torceu, teve uma entorce, né? Um tornozelo e tal. E é comum acontecer, a pessoa fala assim, ah, eu não vou no Pilates hoje porque eu tive uma entorce. Não, daí que você tem que vir. Porque daí eu vou adaptar o movimento que você precisa para ver como que é estar a entorce, se você consegue fazer uma mobilização, se fazer um alongamento. Não vai ser a aula específica para a patologia que você veio recorrente. Mas a gente se adapta, porque a gente é um ser humano, um ser humano individual, entendeu? Então, o que dá certo para mim, talvez não dá para você. E tem coisas, claro, que no pacote vai dar para mim, para você, né? Para mil pessoas. Mas você, às vezes, tem que pegar um lá e você fica assim, o que essa pessoa tem? Porque eu já fiz de tudo. Aí entra o profissional, a motivação. Eu fiz isso, não deu certo. Se você, em uma semana, você não viu a melhora do paciente, muda a estratégia, entendeu? Muda. Não, vou fazer uma adaptação assim, será que é isso? E com dor é muito recorrente acontecer isso. Relatar uma patologia aqui, mas é uma dor irradiada. É em outro lugar que é lesão, entendeu? Então, isso é muito comum e aconteceu isso comigo. Me desmotivou, certo? Falei, ah, eu vou continuar fazendo as aulas em casa, né? Vou ver, porque eu sentava, o que você falou, sentava numa orquestra, ficava ali, por mais que fosse uma orquestra ainda que não era, assim, né? De, vamos dizer assim, de grande performance, né? De alta performance. Mas, assim, era uma... Eu tava, nessa época, eu lembro que eu tava na João Delfiol. Que é o Carlão que regia. O Carlão, não sei se você chegou a conhecer, né? Conheci. Ele era muito rígido. Ele era perfeccionista. Então, ele gostava. Do nada, a gente tava tocando ele. Eu toquei nela dois anos durante o Raimundo, já era aquele regente. Enfim, aí ele falava assim, só o violoncelo. E ficava lá. Só o violoncelo. Ou só o violino. Então, ele era bem rígido, né? Na técnica, ele gostava, né? Ele era... Todo mundo já sabia, né? Que ele era... Ele era desse jeito, né? Então, a gente já sabia. Mas, enfim. Então, eu não conseguia. Às vezes, eu tocava, ensaiava em casa. Tava tocando, tinha aula. Eu lembro que eu tinha uma terça-feira, ensaio. Depois tinha terça, ensaio à noite também. Aí, a minha mão, à noite, não conseguia, sabe? Você ficava e... Enfim. Aí, diz... Eu acho que, assim, a motivação é tudo pra gente também. Tanto ela seja pro bem ou seja pro mal, eu falo. Na raiva. O mal, eu digo na raiva. E a minha motivação na fisioterapia foi isso. Entendeu? Eu falei, eu vou mostrar que eu vou conseguir arrumar a minha mão. Vou dar um jeito. Pra eu mostrar pra todo mundo que eu vou voltar a tocar. Legal. Foi isso, entendeu? Ou tá tocado do jeito que eu queria, imaginava, né? Na minha cabeça, assim, imaginava uma carreira profissional. Porque, até então, né? Adolescente ali, a gente não tem... Tá só mexendo com música, a gente não tem uma outra visão. Que eu acho que também que... Eu assisto muito você, né? Os profissionais que vêm aqui. O músico, ele acha que é só músico de orquestra, né? Enfim. A única coisa que existe. Que existe. Então, na minha mente, inicialmente, né? Naquela época também era essa... Era assim. Essa mente aí. Mas, tem muitas outras coisas, né? Ao redor, né? Enfim, outras coisas. E nessa época, eu já ajudava, sempre ajudei. Em musicalização. Eu gostava muito da aula. Eu tenho formação em pedagogia. Sou professora, né? Legal. Eu falo que, assim, de talento, eu sou professora de alguma coisa. Onde eu estou, eu sou professora, né? Estou outra coisa, entendeu? Estou sempre ensinando alguma coisa. Legal, né? Então, na época que eu tocava, eu ensinava algumas pessoas na igreja. Daí, quando em casa também, né? Ensaiava com o irmão. Aí, tinha professor que falava, Ah, tem aquela aluna iniciante que está começando. Você vai indo na casa ajudar? Eu ia também. Já ganhava, né? Um cachezinho ali, né? Por ajudar, enfim. No professor também, ele já ajudava como monitoria, sabe? Eu ficava... Porque no conservatório acontecia isso. O pessoal ficava tocando em salas, né? Vai lá ver, acompanha, né? Tal aluno. Então, eu ficava ali com o meu professor também. Então, de alguma forma, eu sempre estive nessa... Nos bastidores da educação, vamos dizer assim, né? Legal. Musical. Então, eu comecei... Aí, eu, enfim, fui embora para São Paulo, né? Voltando a... Você foi estudar em São Paulo? Não, não. Daí, eu casei. Eu casei, né? E você não tinha feito físio ainda? Não, ainda não. Ah, ainda não. Ainda não. Eu casei em 2003. Então, foi essa fase, 2002, 2003. Foi... Acredito que foi em 2001 que eu... Para 2002 que eu fraturei a mão. É... Que eu me recordo, assim, de mente, sabe? Porque parecia uma eternidade aquilo, sinceramente. Eu sei que eu fiquei 10 anos recuperando aquela mão, sabe? Marca, né? Depois que tirou, é... Daí, eu fui para ver... Muita gente fala, ah, mas não foi... Era cirúrgico e tal. Fui no médico, ele não orientou. Ele falou... Aí, essa questão. Ele falou, vai sensibilizar mais o nervo. Então, assim, você pode ter... É... Sente mais ainda, porque você está fazendo movimento. Está com movimento bom. Vai fortalecer. Vai alongar. Enfim, né? Só que eu não peguei um profissional que entendesse a importância da fisioterapia individualizada. Com habilidade para o treino do instrumento. Hoje, a gente tem muito jogador que treina habilidade. Você fala assim, ah, um jogador aí de... Barcelona. Vamos dizer assim, né? Esses grandes jogadores. Ele sai, mas uma semana ele se recuperou. É óbvio. Ele tem toda a equipe... Em cima, com habilidade para refazer. Isso. E o profissional que estuda isso tem que desenvolver a habilidade que ele precisa para recuperar. Entender o que está acontecendo. Isso. Habilidade técnica. Eu acho que isso que me favorece nos músicos aí, né? Eu conheci a habilidade, eu tenho os dois lados. Fui musicista e tive uma lesão e pós a formação. Então, isso, quando eu venho na minha clínica, né? Eu tenho alguns de violoncelo hoje em dia, né? E o violino, eu acho que eu tenho... Estou com dois só. Não acredito. É porque eles vão e vêm, né? O André vai pegando no pé dos alunos para estudar muito. Aí, ele se machuca e vem... Vocês estão fazendo um cartel lá. Olha! Não, tem que estudar 12 horas por dia. Aí, o aluno machuca e fala... Não, minha esposa é fisioterapeuta. Vai lá, conserta lá. Por isso que só tem aluno de violoncelo. Violoncelo, eu acho que vem, né? Enfim, né? Por conhecer mesmo, né? Conversa e tal. Mas habilidade, eu pego na hora. Antes de me contar, eu já pergunto. Que dia é que você está sentando? Qual cadeira você está sentando? Você já pensou em pegar uma toalha, dobrar e colocar de algum segmento? Já olho a diferença anatômica. Todo mundo tem um lado maior, um lado menor. As simetrias, que a gente fala, né? O violoncelo é muito fácil, assim, ajustar. Fácil, falo entre aspas, né? Mas é sentado. Então, você consegue, na simetria do quadril, né? A gente olha na... A gente fala cristelíaca, que é o anatômico ali, entre a cintura, sabe? E o quadril. Então, é muito fácil você analisar. Você observa tocando que um está mais para baixo. Então, você consegue fazer uma adaptação do mobiliário, né? Com coisas simples que você tem na casa. Então, isso é meio o olhar clínico. Já bate e já... E eles veem uma diferença, assim, muito drástica. Com coisas simples, entendeu? Então, eu consigo ter... Por quê? Eu dou a importância que ele precisa no momento. E eu não tive isso no início. Então, voltando lá, eu fui para São Paulo. Fiquei... O meu marido fazia faculdade na Unesp, né? Então, eu estava ali finalizando. Tocava lá em algumas orquestras. Eu tive uma... Um tempo, assim, de... Vamos dizer assim, de... Eu falo em bernação. Brincando, né? Mas é bom isso daí. Porque você... Acalma, né? Você acalma, reflete. Vê o que você quer fazer. Dei aula para algumas crianças ali de... De violoncelo mesmo, sabe? Legal. Enfim, familiar, ou... Não é um início de musicalização. Mas daí eu fiquei grávida também. Então, eu parei. Eu tive um tempo. Entendi. Dei outras prioridades na minha vida, né? A minha filha, maternidade, enfim. Aí eu tive um problema de saúde que me fez refletir um pouco mais. Um problema de saúde um pouco hormonal, um pouco severo, enfim. Fiz o tratamento. Por isso que eu tive esse momento também... Entendi. Para refletir. E quando eu tive esse momento, esse problema de saúde também, me interessou mais ainda a área de saúde. Porque a gente está, né? É comum estar ali no âmbito. Aí que você foi para... Aí, quando eu melhorei, eu falei assim. Porque a gente faz propósito. Eu acho que isso é importante na vida da gente, né? A gente tem que ter essa motivação e o bem-estar também. Eu quero fazer alguma coisa que seja importante também para as pessoas. Enfim. Meu avô já tinha falecido de uma doença também, de câncer, enfim. E a gente acabou cuidando dele. Então, a saúde, ele começou a me abrir um olhar diferente. Certo? Despertou alguma coisa, né? Não só da época da... Vamos dizer assim. A raiva, depois veio o coração. Entendeu? A emoção, né? Sim. Falou mais alto também. Mas, é... Aí eu comecei a estudar. Daí eu voltei para Tatuí e fiz faculdade em Itu. Hum. Nasceu um... Daí eu fiz faculdade em Itu. Na minha cabeça, já em 2005, eu queria entrar no conservatório e ficar medindo todas as pessoas. Mas, não tive pessoas que entraram na minha mente. Na ideia. Na ideia. Ou na maluquice, né? Que é difícil, né? A gente pensar que... A gente tem uma visão e acha que está tudo bem, né? Enfim, que todo mundo está entendendo aquilo, né? Enfim. Hoje em dia, eu vejo que muitas pessoas estão afim disso daí, né? Conversando. Fala, nossa. Você está falando, faz todo sentido. Mas, eu, em 2005, já era uma percussora nesse segmento. Só não era ouvida de uma maneira, talvez, vamos dizer assim, técnica, né? As pessoas, talvez, não davam tanto credo, né? Para aquela visão que a gente tinha do músico em si. Mas, enfim. Aí, eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo, né? Outras coisas, me formei. E aí, veio a parte clínica, né? Enfim. Trabalhei na educação. Também fiz pedagogia. Daí, aí, eu fiz pedagogia depois. Porque eu descobri que eu adorava dar aula de anatomia. Entendeu? Trabalhava numa escola técnica de saúde. Que dava aula para radiologia, enfermagem, enfim. Legal. E ia para estágio com os alunos. Então, fiquei numa fase, assim, mais ou menos uns cinco anos. Trabalhando nessa escola. E daí, a área da educação também... Entendeu que sempre vem, né? Junto, a área da educação também veio. Então, ali no município e tal. Então, eu comecei a... E depois, trabalhei em vários segmentos, em Tatuí, na Pai, em Tatuí, com criança especial, né? Que... Portadoras de alguma deficiência, né? De alguma forma, né? Tanto visual, quanto... Hoje em dia, lá também tem muito o aspecto autista, né? Enfim. Então, isso é bacana, porque eles... Na educação, você estimular o sensorial... Faz muito bem, né? Ajuda muito. A música ajuda muito isso. A musicalização, né? De uma forma geral, também ajuda. Enfim. E daí, eu comecei a... Depois aí, eu fiquei, né? Um tempo e comecei a clinicar novamente, vamos dizer assim. E comecei a aperfeiçoar várias coisas voltadas, basicamente, a vários segmentos. Na clínica hoje que eu trabalho, eu tenho dois estágios. Eu acho que domiciliar e área mais... É mais idoso, sabe? Mas tem atendimento mais voltado a outros segmentos. Entendi. Mas na clínica, eu vou falar, se não 100%, vamos dizer 99,9%, dor. Dor de alguma coisa. Dor de alguma coisa. E dor por N motivos, né? Mas você observa a dor num segmento, tanto aquela pessoa que não é musicista, nada. Uma senhora, dona de casa, né? Que ali sempre cuidou dos filhos. Também tem a dor na coluna. E essas dores nunca aparecem quando a gente é muito novinho, né? Difícil. Aparece, mas é difícil, né? Difícil. Aí entra a nossa parte acadêmica. Aí quando vai aparecer, já está lá na frente e aí já... Isso. Passou muito tempo. Você comenta muito sobre... Eu vou usar, porque você tem umas falas que eu acho que é uma visão, porque eu também já estive nesse lado, né? Então, porque você está falando do músico de orquestra, eu vou avisar no segmento que a gente está falando aqui, né? Que é o músico. Vou puxar para esse lado, é óbvio. A gente observa assim, você muito fala assim, qual foi a primeira vez que você percebeu que você era profissional? É, que você foi profissional, é. Você virou profissional. Virou profissional, isso. Eu falo que a partir do momento que você pegou no instrumento, você é profissional. fisicamente falando, anatomicamente falando. Entendi. Entendeu? Essa é a visão. Entendi. Porque profissional, daí na minha visão de saúde, de fisioterapeuta, né? Não é porque você ganhou um dinheiro ou outro, entendeu? Não é porque você está ganhando um cachê, porque agora eu estou sendo... Não, você está fazendo repetitivamente isso. Um jogador... Vamos usar jogador de futebol, que no Brasil é fácil de explicar, né? Comparar. O cara não virou jogador de futebol ali do nada. Ele lá, o pai colocou numa escolinha, jogava no condomínio, jogava no clube, né? Ali, final de semana. Então, em que momento que ele percebeu? Desde lá. Ele foi treinado desde lá. Tanto na rua, quanto no treino, em algum clube, entendeu? Então, o músico tem que começar a ter essa percepção. Inicialmente, talvez, os pais. Porque enquanto a gente tem um estirão, a gente fala ali do crescimento, tem uma faixa de 7 a 8 anos, ou até 10, né? Que ainda a gente tem muito colágeno na estrutura óssea. Muita produção de colágeno. O osso ainda tem... É moldável, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. A parte compacta dele, a parte das epífises de crescimento, ela ainda tem deposição de colágeno ali. Não é só o cálcio, enfim. Tem a deposição de colágeno. E na parte estrutura também, do interior do osso também. Então, a gente consegue moldar facilmente isso. Se ele tem uma escoliose, ou algo que já é instalado por algum motivo, vamos dizer assim, é estrutural voltado a uma patologia genética, que não sei o que às vezes acontece. Escola, acontece muito isso hoje por causa da tecnologia, né? Muita posição, inflexão, né? Cervical, né? A gente fica muito aqui, né? Celular. Celular, isso. Nessa fase, a gente consegue ainda retificar, ainda... Não que não consiga nas outras fases, sempre é importante. Mas essa fase, a gente consegue estruturalmente falando, vamos dizer assim, igual uma massinha de modelar, né? Não falando tanto tecnicamente, a gente consegue ter essa visão. É um ajuste. É um ajuste. Então, quando você está iniciando, que é o início da musicalização, vamos pensar ali, né? Essa fase mesmo, sete, oito, vamos de sete a dez. É uma fase que você consegue... Mesmo que a criança não saiba o que ela está fazendo inicialmente, você tem que ter o olhar como professor. Você, o profissional, tem que observar. E a instrução é muito boa. Aí tem que instruir os pais, porque a pessoa... Às vezes o pai não vê, não vê a importância, como você falou. Aí é caro. Os pais e acho que também os professores, né? Também. Quem está ensinando, né? Sim. Que é uma coisa que eu pego muito, assim, no pé dos meus alunos, sempre que eu estou começando a ensinar. E também dos professores, do meu curso de professores, é falar para eles, gente, postura, cuida do relaxamento, equilíbrio do corpo do aluno, senão você não vai ter um aluno tocando bem nunca. Sim. Não vai ter como, né? Então isso aí é muito importante. Mano, muito legal essa conexão aí do violoncelo, da música, né? Bacana a sua história aí. Eu acho que faz de você uma profissional diferenciada com certeza. Agora, vamos falar, então, da fisioterapia para o músico mesmo, direto, né? Você trouxe até aí, daqui a pouco você mostra aí para a gente, na hora que você for falar alguma coisa mais técnica. Mas quais são as lesões que mais acontecem nos músicos? Eu já tive essa do ombro, que eu não sei se foi por causa da música ou por causa de exercício que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um crossfit na época. Mas também junto eu estava numa época de tocar muito, de fim de ano, que tinha muito concerto, muita coisa para estudar, muita coisa. Então eu não sei se foi o que machucou de verdade, ou se foi tudo junto, né? Mas eu machucuei o ombro, que eu acho que é uma coisa que acontece. E uma vez, lá em Tatuí, eu tive uma lesão também que me demorou para eu voltar. Eu não fiz fisioterapia, eu só tomei remédio, que foi uma tendinite aqui. Do bráquio radial? Agora, não sei esses nomes, mas era aqui, ó. A minha dor era aqui, ó, nessa parte. É, esse músculo bráquio radial. Essa aqui que faz isso aqui, ó, né? É pronação e supinação, é responsável por... Quando mexe os dedos assim. Isso, é. Basicamente, ele faz a pronação e a supinação, essa rotação, né? E daí, você vai ver depois o modelo anatômico, que todos estão interligados na flexão, né? Na fechar a mão e abrir a mão, vamos dizer assim. Então, só que tem esse movimento da rotação. Normalmente é esse músculo. Eu lembro que o ortopedista que eu fui, ele falou, mas o que você fez, tal? Eu falei, não, eu fiz isso. Por que que aconteceu, né? Antes de chegar no ortopedista. Eu fui no festival que tava tendo lá em Tatuí. Em julho. E, se não me engano, acho que era a primeira vez que tava tendo um festival lá. E eram ótimos festivais, né? 2007 foi. Sim. No ano que eu ia casar. E aí, eu fui em julho lá. E... Eu até ia dormir lá. Dormi lá. Fiquei uma semana lá. E quem tava dando aula era o... Luiz Amato. Da Unesp, se não me engano. De violino. E, cara, eu fiz aula com ele. E a gente se deu muito bem ali. Ele falou, cara, tá faltando isso aqui pra você. Faz o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Esse livro aqui. Vou te emprestar o meu livro. Leva lá. Estuda isso aqui. Essa lição. E acho que... Eu não me lembro se era o Seve Seque. Lá, se doce. 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 Falei, cara, isso aqui é demais. E aí eu... Pá, fui pro alojamento e fiquei. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uma hora, uma hora e meia, fazendo aqueles exercícios de repetir. Beleza. Fui dormir. No outro dia tinha ensaio da orquestra. Quando eu fui, que eu cheguei assim, eu não conseguia mexer os dedos assim, que doí. Falei, nossa, cara, o que aconteceu? Eu machuquei, eu tinha aula depois. Aí eu fui na aula e falei, professor, eu não vou conseguir, eu não tô conseguindo tocar, não sei. Mas o que aconteceu, cara? Falei, não, não fiz nada, fiz aqueles exercícios que... Mas, cara, mas quanto tempo que você fez? Eu falei, você acha que eu fiz uma hora e meia? Ele falou, meu Deus do céu. Ele falou, era pra fazer 10 minutos só, cara. Isso daí é muito. Você se empolgou, se metivou. É muito, não pode, você machucou, cara. Vai no médico, para. Para, não faz mais nada. Vai embora pra sua casa. Vai no médico, porque você se machucou. E aí eu fui, e ele me explicou. O médico, na época, o ortopedista, falou assim, olha, aqui você, quando faz isso, né, o que ele me explicou na época. O tendão, o que é a tendinite? Ele falou pra mim. É um... Uma capa que envolve aqui. Isso. E aí, quando você faz isso daqui, ó, ela estica e ela fica raspando. E aí você ficou fazendo muito. Isso daí inflamou essa capa. E agora é isso que tá acontecendo. Aí eu, ah, tá bom, então. E fiquei sem tocar mesmo, assim. Fiquei um tempo. E até depois eu fiquei... E doía bastante mesmo. E até depois, assim, eu falava assim, ai, putz, eu acho que tá voltando. Meses depois, eu falo assim, puta merda, acho que vai voltar, cara. Eu pegava o remédio e tomava o remédio que ele tinha passado naquela época com medo, né? Então essas foram as duas que eu tive por causa da música. Sim. Quais são as mais comuns? Ombro é recorde. Tanto aqui no Brasil, é que o Brasil tem poucos estudos ainda. Tá aumentando, né? Mas ainda poucos, comparado aos Estados Unidos, que pela educação musical mesmo lá, né? Enfim, lá eles fazem mais pesquisas e tem inclusão da música nas escolas. As escolas acabam vendo isso de um aspecto bem amplo. Ombro envolvendo escápula. Escápula ali é o ranking de... A escápula é isso. É o ossinho ali. Os pacientes falam asa. É, asa, isso. Popularmente falando a asa. Quem é mais magrinho, bota a mão assim e dá aquela... É, isso. É, ombro. Aí, em algum... Tô falando dos músicos de corda, né? Propriamente dito. É, a... Daí a mão envolve também, é um pouco, mas mais piano, né? Enfim. A mão tem... Umas ites, a gente brinca, né? As ites, a tendinite, enfim. É, mas dependendo de alguma, às vezes, alteração até mesmo anatômica sua. Eu falo alteração anatômica assim, que nem no meu caso. Uma fratura que foi recorrente, uma torção. Tem pessoas que forçam muito, enfim, trabalham com... Como você falou, né? Trabalham com uma mão, fazem alguma coisa, escreve, enfim. Faz muito. É, a mão tem também, mas o recorde é ombro. Por que o ombro? Porque o ombro, além de ser uma estrutura, vamos dizer assim, estável, ela é a junção de três ossos, certo? Então, se você não tem uma lesão anterior aqui nessa... O pessoal fala saboneteira, né? Os antigos. Mas a clavícula, né? Se você não tem aqui uma alteração aqui, porque esse osso, ele ajuda a estabilizar o músculo, que ajuda na abertura, no fechamento do braço, certo? Até a flexão também, ele dá uma leve envolvida, mas ele está ali estabilizando. Ok? Aqui, assim, né? No pescoço. E daí, o úmero, né? Que é o osso mais longo aqui que a gente tem. Isso. Esse aqui. Ele estabiliza junto com a clavícula. Ele encosta ali. Eles encostam. E a escápula, ela faz isso aqui, ó. O úmero deslizar. Então, por isso que eu estou falando, ele é deslizante. Então, no seu caso, vou usar o você como exemplo. Você perdeu massa muscular, enfim, densidade. O osso ficou mais, né? Ali, mais próximo um do outro. Mais fácil de encostar. Se você está com uma frouxidão ligamentar, que ocorre muito no ombro também, porque tem que ter essa frouxidão para você conseguir ter mobilidade. É óbvio, né? Mas se você faz um esforço, não descansa. Um esforço. Eu falo esforço assim. Além de lesão, além de uma atividade sem orientação. Porque todo mundo que começa a fazer atividade, quer achar o máximo e fazer atividade... Tudo num dia só. Tudo num dia só. Isso. E daí você não tem... O descanso é importante. Entendeu? O descanso é importante. O que a pessoa não entende é isso. Ah, você fazer... Vou voltar um pouquinho só. A fisioterapia todo dia. Não é recomendado fazer todo dia. Entendeu? Uma média bacana é três vezes por semana. A não ser coisas neurológicas. Vamos tirar afecções neurológicas. Que daí tem a coisa de aprendizado, TO, aprender o movimento novamente. Por exemplo, como pegar uma colher. Enfim. Isso daí é igual a escola. Tem que aprender todo dia um pouquinho, sabe? Para o cérebro fazer as novas adaptações. Enfim. Aprender de novo o movimento. Mas no caso, vamos dizer assim, ortopédica, né? Isso precisa do descanso é importante. Então, o ombro é um recorde, sabe? Até a gente estava conversando antes, né? Um pouquinho. Nos primeiros... No início do estudo, nas primeiras fases ali, é muito... Vou colocar o violino, né? É muito esquerdo. Lado esquerdo. Porque ali é novo, né? É uma área ainda que você estimula mais do que o arco. E às vezes o cara não aprende a segurar direito e segura com o ombro. Sim, encosta o cotovelo. Faz isso aqui, né? Para segurar o violino. Isso. E aí fica forçando, né? Dobra o pescoço. Sim. Põe o pescoço para frente. Isso. Imagina, você está aqui, sentado, né? Igual a gente está aqui. E de repente, coloca uma coisa aqui que você tem que fazer assim, fazer assim. Não é anatomicamente falando. Não é natural, né? Natural. É. Não é natural você ficar torcendo o braço para cá, né? Não, não é. Então, assim, nas primeiras fases de estudo ali, é esquerdo. É recorde. Vamos colocar, né? Clinicamente falando. Daí a pessoa vem com ombro, né? Porque fica muito em isometria. Imagina você ficar carregando uma caixa o dia todo, né? Então, fica muito em isometria ali. Você começa a sofrer uma adaptação, se encaixar. Às vezes dói um pouquinho até a parte da lumbar aqui do mesmo lado. Porque a pessoa fica, sabe? Tentando. Forçando. Forçando, enfim. Posteriormente, como você próprio diz, eu começo a forçar muito um lado, eu tento compensar o outro. Mas, posteriormente, a pessoa começa a treinar arcos também. Começa a pegar o direito. Então, hoje em dia, clinicalmente, o músico de alta performance é mais, clinicamente falando, tem as exceções. Sempre, como eu falei, né? Você não pode... Deus me livre aqui, né? Falar. E a pessoa... Não, eu tenho assim. O pessoal gosta de se comparar, né? Dor é uma competição. Mas, enfim... Numa forma geral, lado direito... Aí, o lado direito entra um pouquinho o músculo que você falou, que é o bráquio radial. Certo? Entra um pouquinho porque tem a ver com a pronação, estabilidade do arco. É puxar mais. Você pega a posição, você tem uma hora que você precisa, né? Mais aqui, mais ali. Fazer isso. Fazer som, né? Então, você sempre fica nesse movimento aqui que acaba pegando um pouco do cotovelo, né? Sim. Também. Então, mas recorde ainda é o ombro. E escápula. Escápula. Eu falo ombro porque a escápula está no... Está no ombro. Está no ombro. Ela faz parte. Mesmo que ela esteja lá atrás, ela está no ombro ali. Então, a escápula, ela é fundamental para a mobilidade, sabe? Como você falou sobre alongamento, essas coisas. Ela é fundamental para trazer uma mobilidade dos membros superiores, sabe? Para o ombro em si. E no caso, por exemplo, eu falo... Eu acho, né? Para mim, que a minha mão não era do jeito que ela é hoje, por exemplo. Certo. Eu também tenho o meu ombro esquerdo mais baixo do que o direito. Direito, sim. E eu acredito que isso são transformações, não sei se por alguma postura errada ou de tanto tocar violino. Sim. É isso ou não? Sim. Muda. Então, por exemplo, eu falo... Sim. Eu acho muito estranho o meu dedo virado assim, ó. Isso é do violino? Pode ser. De tanto pôr o dedo aqui e fazer isso. Sim, sim. E ele vai virando para cá e ele fica torto assim? Sim. Porque se eu... Ó, a minha mão, se eu faço isso, ó, ela é a forma do violino, certo? Esse dedo está mais torto de assim, o outro está mais torto... Entenda que na... E vai acontecendo isso? Entenda que na saúde a gente fala assim, você tem a habilidade, você tem a força. Então, vamos dizer, tem a lesão, enfim, mas você tem a função. Você consegue pegar um copo, né? Um copo, trazer, levar. Ah, então, tá. Você consegue fazer a função, certo? Então, não está... Patologicamente não está alterado, ok? Mas é o que eu falei lá no início da criança. Então, a gente, quando é músico, a gente faz certas exposição, é continuidade disso. O instrumento começa a fazer parte do esqueleto da gente. O esqueleto do instrumento vira junto com o nosso esqueleto humano, entendeu? Então, é muito comum. Você, você estava falando para mim, é comum os pacientes, né? Músicos, relatar isso. O seu trapézio, com certeza, ele está em mais isometria, ele tem um fortalecimento. O que você faz? Vamos supor, você ficar na academia, é só levantando peso de um lado e do outro. O que você não fazia? É, o meu trapézio tem um maior que o outro também. O que vai estar fortão, concorda comigo? Um bíceps fortão e o outro, vamos dizer assim, magrinho. Não é que os dois não têm um músculo que funciona igual. Qual que é a função? Fazer a flexão. Deu para você entender? Mas eles, anatomicamente, por você colocar uma pressão, ele se adaptou àquela função em si. Então, isso no músico, sim, acontece. Acontece, né? É muito comum. Violinistas, você pode fazer uma... Isso faz mal? Não, não faz mal. Vai ficar... Porque eu imagino, eu fico pensando, eu falo... Não, não. Cara, cada vez que eu for ficando mais velho, eu vou ficando mais torto, eu acho, a minha mão vai... Não, não precisa ficar com medo, né? Isso não é o mal. Eu acho que tem um equilíbrio aí bem distante dentro dessa... É. A única coisa que eu falo é assim, a dor. A dor é um alerta, certo? A gente começa... A primeira coisa é a dor. Às vezes a pessoa fala o que você falou. Ah, eu estava com uma dor, já tomei um anti-flamatório, já tomei... Gente, a dor é um alerta para você pesquisar o que está acontecendo. É igual a febre. Isso, é um alerta. Daí, normalmente, tem o calor, né? O rubor, enfim, as outras... As outras... Os outros sinais e inflamações que vão vindo na articulação. Sim. Eu acho que quando vem a dor, né? O quadro álgico, daí é um alerta. Você fala, opa, alguma coisa está... Não está funcionando bem. Certo? Porque senão a pessoa começa também a ver um monte de problema. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Enfim, não é bem assim também. Senão daí você para de pensar daí na... Você começa a tocar e daí você para, em vez de você pensar em progredir, no estudo, você vai começar a ficar pensando mais. Aí o meu dedo está assim. Foca num problema, hein? Aí não adianta, porque a música chega em algum momento que você tem que, né? Esquecer. Sim, é. E se incluir, né? A emoção, né? Vai conectado ali com aquilo que está acontecendo. Ser uma coisa assim como se piscasse. Você não percebe que você está piscando. Sim. Uma coisa assim, automática, né? Aham. Não, mas a clavícula a gente observa muito em violino, que é esse ossinho aqui, né? Que a gente tem aqui na frente. Sim. Ele tem alguns que tem um abalamento, sabe? Assim, é uma depressãozinha. É. É muito comum o violinista muito novo, começa. A outra clavícula é assim, bem alinhadinha, vamos dizer assim. E a outra vai se mexendo. Isso. O violoncelo é muito comum também no início, a pessoa tocar com o cotovelo próximo. Não faz aquela abertura assim, sabe? Para tocar aqui. O cotovelo fica assim. Então é comum, às vezes, dar uma escoliose recorrente. Entendeu? Porque você faz isso daqui e começa, né? Posicionamento, né? Começa a se adaptar, dar uma rodadinha, né? Então meninas, às vezes, é mais fácil de ver, violoncelistas feministas e mulheres, né? Porque é por causa da anatomia mesmo, arco, até depois, uma fase da puberdade, do seio, você começa a ver a linha se descolando, assim, sabe? Então, quando vai crescendo, você começa a ver. Mas ainda a ombro é recorde, sabe? A ombro é o nosso recorde. E aquecimento, né? Porque eu pergunto assim, porque o pessoal fala, você não faz aquecimento? Cara, agora... Daí, essa vez, inclusive, que eu tive essa lesão, essa tendinite aqui, ele falou, pô, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Ele falou, você não faz aquecimento, cara? Ele falou, não faço. Nunca fiz. E eu já vinha de épocas anteriores de estudar cinco, seis horas por dia, muito, né? E não fazia alongamento, né? Depois, ele falou, não, mas faz, cara. Quando você vai pegar muito tempo, faz um alongamento, assim, assim, assado. Passou pra mim, deu uma folha, explicou. Esses alongamentos aí, por que você faz? Ah, faço assim, esse movimento. Ele falou, não, então faz esse, esse, esse alongamento, né? E eu fiz, né? Eu acho que me ajudou muito. Mas, por exemplo, os meus alunos, eu não fico passando alongamento, porque lá a gente não tem, a gente não forma profissionais no estúdio. Então, os alunos nossos, eles estudam cinco, dez, vinte minutos, meia horinha, vai? Né? Quando a gente tem algum aluno que ele tá estudando mais tempo, mais do que isso, mais do que vinte, trinta minutos, mais do que isso, aí a gente orienta, fala assim, olha, é melhor você fazer um alongamentinho, assim, começa por aqui, por esse exercício, de levinho, não vai já pra aquelas repetições, tanto você vai ter que fazer, né? Porque eu penso isso, se for só um estudo rapidinho, eu acho que não precisa de alongamento. com certeza você vai falar, não, precisa. Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Mas, assim, não quer dizer que a pessoa vá se machucar. Não, não. Só porque ela não fez. Agora, se ela vai estudar, quarenta minutos, uma hora, e várias vezes, daí provavelmente vai acontecer. Então, daí eu vou voltar ao seu segmento, que você tá me explicando. Você tem essa visão, muito bacana isso, daí a gente tá dando debate. Muito bacana. Você tá um segmento ali no estudo, né? No estudo, naquele momento, ok? Agora eu vou trocar. Eu vou entrevistar você. Qual é o profissional? Por exemplo, você tem um senhor já? Vou pegar um senhor. Não vou pegar criança. Ele tá falando muito criança. É, um senhor. Tenho, tenho. Toca só na igreja. Tenho, tenho. Ele quer aprender pra tocar na igreja. Isso. Então, eu vou colocar nesse segmento também. Qual é a profissão dele? É, não, não sei. Muito interessante fazer isso. Vamos supor, eu vou colocar, só vou jogar, certo? É um pintor. Entendi. Às vezes, ele ficou o dia inteiro fazendo o quê? Colocando em estresse o ombro dele. E a cervical junto. E aí, ele vai usar só dez minutinhos, mas... Dez minutos. Mas aquele dez minutos dele não é o dez minutos. O aquecimento dele não é os dez minutos. Ele ficou o dia inteiro. Eu perguntei. Aí, entra... Porque daí, ele tá fazendo uma coisa global, uma coisa mais grossa, uma manipulação, né? Mais ampla, que a gente fala, né? Na anatomia e tal. Movimento amplo, certo? Mas a hora que ele chega ali no velhinho, ele tem que fazer um mais fino, mais delicado, isometria diferente. Sabe aquela coisa de pegar e não conseguir ter a força, dosar a força? Enfim. E ele tem que fazer uma isometria diferente pra ele conseguir colocar na corda e tal. E se ele chegar com isso daí, possivelmente, só tô pensando no dedo, eu não tô falando em ombro, porque ele já tá fazendo manipulação global. Então, eu não vou colocar o ombro dele, porque o ombro dele, ele já faz todo dia um movimento repetitivo. Concorda comigo? Então, vamos pegar só os dedos ali. Dependendo da isometria que ele faz, cotovelo, isometria, eu falo, fica mantendo o músculo. Quando a gente faz movimentos, é isotônico que a gente fala, sabe? Contração, relaxamento. Contraiu, relaxou. Contraiu, tá lá. Contraiu, relaxou. Ah, tá. Então, a isometria eu fiquei... Parado ali. Entendi. Fiquei na isometria. Então, o músculo ficou sendo estressado, vamos dizer assim, em muito tempo, mantendo aquela força. Quando ele faz isso, possivelmente ele vai ter uma lesão do carpo, do túnel do carpo. Então, o aquecimento, o que a gente faz? Aquecimento versus alongamento, ok? Entendi isso. Então, o aquecimento é diferente, duas coisas separadas. O aquecimento pode ser uma coisa que você... Vou usar esse termo banal, entendeu? É só pra... Uma escala seria um aquecimento, mas você não pega uma escala, sabe? Até mesmo uma corda solta de arco, e daí você coloca o primeiro dedo, volta, o segundo dedo, sabe? Assim, sabe? Uma coisa só de treinar. Um, dois, três, quatro. Voltou. Quatro, três, dois, um. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Sem nota, sem nada, sabe? Mudou de posição. Um, dois, três, quatro. Quatro. Ele, às vezes, nem sabe a nota que ele tá tocando, vamos supor, inicial, mas coloca aí, corda solta, trocou, um, dois, três, quatro. Ele tá aquecendo a musculatura, ele tá fazendo lá o sangue circular, sabe aquela coisa quando a gente tá no frio, sabe? A gente tende a contrair, enfim. Então, ele tá tentando... Ele tá mobilizando aquela articulação pra ficar mais flexível, pra hora que ele tocar alguma pressa, ele não fazer o movimento estressar aquela área anatômica, vamos dizer assim. Então, isso faz total diferença, ok? Então, esqueça, todo mundo tem que aquecer e alongar. Tem que aquecer e alongar. Aí, o alongamento... Mas sabe agora de uma coisa... Desculpa, depois você continua do alongamento. Mas sabe de uma coisa agora que eu penso? Eu fiquei pensando, poxa, por que que nenhum aluno... Nunca, nunca eu tive nenhum aluno que se machucou. Eu... E aí, na minha cabeça veio aqui. Porque eu pego muito no pé, mas muito da postura. Muito. Desde o começo. Então, assim, dificilmente, muito dificilmente, você vai pegar um aluno meu que ele tá com a postura errada, que ele tá forçando o ombro. Porque desde as primeiras aulas, eu tô pegando muito no pé de ele tá relaxado. Ele não tá tensionando nada. Eu cobro muito dos alunos isso tudo em pé. Não... Na minha sala nem tem cadeira. Dava aula no Projeto Guri, tinha cadeira, eu falava assim, ah, faz favor, não vai sentar, vai ficar em pé. Eu não queria que ficasse sentado, porque sentou, acabou. Aí eu não conseguia controlar eles. Ai... Pode ser que seja diferente? É melhor sentada? Eu vou... Vamos lá, vamos lá. É bacana. Não, não, não. Mas eu acho que... Tá, eu sei que o raciocínio tá certo. Mas só pra concluir que é isso. Eu acho que, geralmente, quem tem alguma lesão, provavelmente, ele já tá com a postura errada, ele já tá fazendo um monte de coisa errada. Sim. E aquele tempo só vai fazer agravar. Isso, isso. Só vai fazer chegar lá. Você tá treinando de novo a postura errada. Né? Você tá fazendo o cérebro retornar à posição de cômodo. Isso. Não quer... Enfim. Mas é melhor sentado do que de pé? É. O que você acha? Eu acho melhor de pé. Também concordo. Eu mesmo, assim... Eu falo pros meus alunos o seguinte. Eu falo assim, olha, mas por que de pé? Eu falo assim, é muito mais fácil você errar a postura sentado do que de pé. Concordo. Porque o pé, a gente já tem a própria percepção da anatomia já funcional. É muito mais fácil. Você entender como o seu corpo tá distribuído. A gente senta numa cadeira, o que a gente faz? É. Não, não tem jeito aqui. A gravidade. A gente já tô... É. A gravidade faz, cai no ombro, a gente faz, a gente até anterioriza o tronco, né? Não. A postura de pé é essencial. Top. Ok? Concordo, porque você analisa o pé. Eu acho que foi um vídeo que você postou, eu comentei, né? Eu falei, tem um aluno seu que tava com antiversão pélvica, que é colocar o tronco pra trás e o quadril pra frente. Ah, é verdade. É. Eu falei, manda ele colocar um pé pra frente, ele já colocou o pé pra frente, ele joga o quadril pra trás, entendeu? Ah, então agora você falou uma coisa que eu quero pegar. Porque eu ensino os meus alunos a fazer assim, ó. Eu falo, junta os pés, né? Sim. Aí a gente abre os dois pés e aí o pé esquerdo um pouquinho pra frente, não do lado. Sim. Seria o correto? Seria. Seria. Só que... Só isso, então. É, toque. Publica, repete, compartilha. Porque tem gente que fica falando e já ouvi, já ouvi gente falando e tenho certeza que era pra falar dos meus vídeos. Sim. Tem gente que fala, pôr o pé pra frente, você é bobeira, não tem nada, põe o pé pro lado. E eu falei assim, cara, não põe. Olha só, se você fizer aqui, você vai ver como que você se equilibra melhor. Porque você já tá ali naquela posição, você tem um... Você fica com os dois pés assim, um do lado do outro, se eu te empurrar assim, você vai pra trás ou pra frente, você vai cair. Sim, isso. Agora se você tiver com um pra frente e um pra trás, você vai empurrar, você vai, opa. Vamos usar a grávida como, né, a gestante como exemplo. Quando a gente, né, tem o bebê, vai crescendo, crescendo, o que é gestante? É comum você ver na rua. A gestante é abrir a base por causa do peso da barriga. O nosso centro de gravidade está no meio, no abdômen, na barriga, propriamente dito, nosso centro de gravidade. Porque aqui é a extremidade, lá embaixo é a extremidade. Então tá aqui. Então é comum, é o que você falou, se você empurrar, você cai. Qual sua estratégia de tornozelo? Opa, dá um passo pra trás, um passo pra frente. Isso, né, é uma proteção dentro do nosso planeta Terra com gravidade. É física agora, né? A gente tá falando de física. Então é comum a gente, né, fazer essa... Opa, foi, voltou, sabe? É comum. Então, quando a pessoa tem um tronco, normalmente, eu vou colocar uma cifose, uma leve cifose, hoje em dia, a gente pega por outra análise. Por causa da tecnologia, a gente fica muito... Então é muito comum a gente ter uma leve cifose, né? A flexão, né, de cervical, porque fica ali embaixo, assim, né, sentado, assim... É, bom, enfim... O que acontece? A pessoa nem percebe tá tocando um instrumento e ela tá com aquela posição em flexão, assim, tocando assim, né? Vou exagerar pra pessoa entender. Se ela coloca, retifica o pé, né, as pernas, porque a pessoa não entende que é só, não é só o pé, é o quadril, é o joelho, entendeu? A posição reflete no meio nosso centro de gravidade. E a crise celíaca, o que ela faz? Ela joga anteversão pélvica. Eu falo o famoso bumbum de gaveta, entendeu? Joga o bumbum pra dentro pra achar o eixo de equilíbrio. Entendi. Então, daí, você pode levar uma hérnia de disco quando você for um senhorzinho. Vamos pensar numa criança, né? Uma hérnia de disco lombar, L4, L5, que é comprimir o alombar. Deu pra entender? Agora, uma coisa que eu não tenho notado agora pra você falar tecnicamente sobre isso, que é as meninas, né, eu dou aula muito pra criança pequena e de muitos anos. As meninas, elas tendem a empinar mesmo o bumbum, assim. Sim. E ficar com a coluna com uma curva, assim, né? Por quê? É uma formação do corpo feminino? É. A mulher brasileira é muito... E quem mais faz é aquelas que fazem dança. Ah, sim. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mobilidade, é. As meninas que faz jazz, balé, essas coisas, elas são mais ainda. É comum a gente, com os anos, a gente fazer a intervenção pélvica, né? Vamos falar bumbum de gaveta, é comum. Mesmo as meninas que tem... Ah, no Brasil, a lordose é muito maior na população brasileira. Desculpa, eu tô pensando. Eu lembrei que um amigo meu falava bunda de vaca. É, então, enfim, é isso. A mulher brasileira, ela, né, por causa da... Ah, e se você olhar as pessoas mais velhas, né, elas vão ficando meio, Sim, sim, enfim, as meninas e... E a adaptação, daí começa os hormônios, tem uma fase ali entre 11 e 12 anos, né, que é a puberdade, já a adolescência, vamos dizer assim, o quadril se alaga um pouco, tem o pico de estrógeno ali, que o estrógeno nos dá as características secundárias, por exemplo, ou a diferença, a mulher, ou a metestosterona, que vem a barba e tal, a mulher vem o seio, enfim, coisa anatomicamente, né, enfim, falando dessa parte da evolução da fisiologia humana, né, então é muito comum, a menina também tá se adaptando, enfim, sabe, e a propriedade ali falando de cada um, do corpo, né, geneticamente falando, se você vai ter uma avó que tem uma lordose, uma mãe que tem uma lordose, o pai tem uma lordose, a filha possivelmente não vai vir com o bumbunzinho de gaveta, né, ela vai vir com uma lordose significativa também, enfim, isso comum, e a menina daí, às vezes acontece assim, tem a questão também do seio, do equilíbrio, lembra que a gente falou do eixo, da gravidade, então tem meninas que tem um seio maior, um seio menor, então você pode perceber quem tem um seio maior, joga pra frente e empina mais o bumbu, entendeu? Então é uma questão também do equilíbrio. Mas compensando, né? Isso, compensa, porque a coluna ali tá ainda em adaptação, principalmente a lombar também, entendeu? A torácica também, mas ela tá se adaptando ali porque tá crescendo, né, enfim, tá dando aquele estirão, a fase de 11, 12 anos é mais evidente, é só olhar e bater, sabe, assim, o olho e falar, nossa, assim, às vezes em uma semana, nossa, mudou, sabe, é muito, muito, por causa do hormônio. Mas voltando, eu vou comentar um, uma coisa que aconteceu essa semana aí passada, né, semana passada, retrasada, não me recordo agora, recentemente, porque eu fiquei abismada com a posição dos violinistas sentados, não aguentei. assim, não vou generalizar, é óbvio, né, aí você falou sobre postura de pé e sentado, o violinista, ele, eu vou, ele é treinado a tocar de pé, chega num concerto, o que que ele toca? Uma hora e meia sentado. Tá cansa o corpo, não, tu falou até os ensaios, né, que aconteceu, pra ter uma apresentação, como você disse, às vezes um festival, enfim, é óbvio que ele tá cansado, é óbvio, né, é. É, eu já vou vir em defesa do violinista, né, que eu sou, porque é difícil, muitas das vezes, né, eu concerto, aqui em Deatuba, por exemplo, ah, 8 horas da noite, né, que nem sábado que vem, 8 horas é o concerto, mas tem a passagem de som, e às vezes na passagem de som tem muita coisa ali, e ainda que não é só a passagem de som, tem que, e o maestro faz aquela passagem de som, o ensaio, e aí, meu, chega na hora do concerto, você já tá quebrado, assim, eu não consigo, às vezes, manter a postura na hora do concerto, então, às vezes é isso que acontece. É, você tocou num casamento no dia anterior, fez um ensaio, viajou, voltou, a gente é... O concerto é no sábado à noite, só que você tá ensaiando desde a terça, e tá dando aula, e trabalhando o dia inteiro, e no sábado à noite, você já tá moído, fisicamente falando, não tem como, entendeu? Não tem, a gente entende isso, só que assim, vamos voltar na parte técnica aí, né? Os violinistas estavam, não todos, não vou falar todos, né? Mas uma grande maioria deles, é, cotovelo todo apoiado, entendeu? Todo apoiado. É, flexão, posição de flexão, parecia uma sofrência, ou violino encaixado, sabe? assim, é um ou outro que tava mais, né, né, vamos dizer assim, não tô generalizando, eu tô falando uma visão técnica, certo? Mas é isso mesmo que você falou, às vezes o cara tá... Enfim, mas isso é importante treinar e observar, porque, o que eu percebo, tem pessoas que têm deficiência de equilíbrio, tem, por exemplo, é comum na clínica chegar, gente jovem com labirintite, certo? É, meu marido tem labirintite, entendeu? Então, assim, às vezes... E às vezes é de postura, Postura, porque é, é, dá aquela, sabe aquela, o labirinto, né, que inflama, né, a labirintite é por causa da inflamação do labirinto movido, ele tem conexão aqui com o cerebelo, que é onde dá o nosso equilíbrio, entendeu? Então, ele inflama essa conexão, pensa o que é uma coisa inflamada, quando você vê, ela tá inflamada, tá com calor, né, dor, você coloca uma unha inflamada, você encosta, dói, entendeu? E ela tá, às vezes, com alguma secreção purulenta, né, uma leve secreção, então, às vezes falava a pessoa, ah, tem um labirintite, ela tá comendo labirintite, mas tá inflamado lá dentro, então, vai alterar, se tá inflamado aqui, tá mais um tampão, vamos assim, né, tecnicamente falando, e o outro tá mais livre, então, é muito normal você começar a andar lateralmente, enfim. Entendi. Então, tem coisas assim, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, vamos dizer assim, né, e é comum isso daí, a coordenação. As pessoas, por exemplo, tem uma alteração também da sensibilidade, é com o que eu falo, a coordenação, que como o seu corpo está, a gente fala que é a própria percepção, como que o seu corpo está disponível no espaço, então, você acostuma, treina a pessoa de pé, que eu acho que é ideal, porque é a melhor postura possível, isso é fato, mas na hora que a pessoa senta, ela esqueceu daquela postura perfeita, então, assim, eu acho que sim, o músico, quando ele toca numa orquestra, eu falo, um músico de orquestra daí, ele tem que colocar um espelho, ou hoje em dia, colocar um celular na frente, e observar a postura dele, porque às vezes ele nem sabe, como que está a postura dele. E outra coisa que eu vou em defesa dos músicos, é que muitas das vezes, né, a cadeira não é boa. Isso que eu ia falar. Entendeu? Então, eu cansei, cansei já, de chegar. Em defesa dos músicos, observei todas as cadeiras também. E estava em orquestra. Estava totalmente, não, totalmente com a angulação da posição dele. cara, é terrível, é terrível, eu já toquei assim, em lugar que você chega, a cadeira é um buraco, assim, você fica caído para trás, daí você vai sentar para frente, e não tem como, e não tem como você fazer uma postura boa ali, por uma hora, uma hora e meia. Sim, eu sou baixinha. Quando eu tocava violoncelo, todas as cadeiras possíveis, não encostava o meu pé no chão, eu tenho que ir lá na pontinha. Uma vez no museu, tinha uma cadeira muito boa, era briga, aquelas antigas de madeira, que encaixam, sabe, anatomicamente, sabe, umas bem, que tem o arco atrás, antigona, né, e era briga, era briga, porque todo mundo queria aquela cadeira. A orquestra estava tudo bonitinha ali, arrumada, e a gente saía pegando as cadeiras, principalmente o violoncelo, que tinha que sentar bem alinhadinho, a costa e fio, o arco ali, a crista helíaca, sentiu o quadril, faz toda a diferença, e daí, eu lembro que eu sentei tanto na pontinha, que a cadeira, quase que eu, quase que vi. Para se encaixar numa cadeira mesmo, que... Outra coisa que é difícil de tocar sentado, também, é quem toca na igreja. Sim. Por exemplo, na congregação. Tem igreja que é cadeira mesmo, mas a congregação é banco. E, às vezes, o banco jogado para trás, os bancos terríveis de tocar, e você vai tocar, e aí, bota cinco pessoas no mesmo banco, não cabe, daí você tem que virar, mas você vai bater no outro, daí você... E não tem jeito. Você fica ali. Mas eu não defesa nas igrejas, você toca, descansa, toca, Sim, sim. É, agora ali, eu acho, daí vamos voltar... Não tem o ritmo de uma orquestra, jamais. Botar na parte técnica é ter um olhar mais delicado para essa... Faz toda a diferença. Como eu falo, eu não sei mais sendo a chata aqui, mas a gente está... Eu percebo isso. Tanta coisa, vamos ser realistas, evoluiu, certo? É... Tanta coisa, né? A tecnologia, a internet, nos possibilita, né? Hoje, você vai numa escola, para você montar uma escola, independente, eu vou usar pública ou não, se tem carteira ou não, enfim, tem um ergonomista para ver. É a mesma coisa, você colocar uma criança ou um adulto numa cadeira de uma criança, entendeu? Pequenininha ali, aquela cadeira escolar, é a mesma coisa. Então, a gente parou lá, sei lá, em 1900, nem em 1900 bolinha, 1500, sabe? Aquelas cadeiras, quando os europeus começaram vindo de Portugal para tocar, a gente parou ainda, não evoluiu a estrutura ainda um pouco. Às vezes, às vezes a pessoa até pergunta, já perguntaram para mim, violoncialista pergunta mais sobre posição no centro. sentada, é que está sempre, né? É banco, eu falo, pega um banco, pega um banco, é melhor que cadeira, pega um banco de madeira, sabe aqueles bancos mesmo que você vê em estrada, assim, que é um banco, você manda cortar na sua altura, dá até para você medir a parte da perna, enfim, pega um banco. E uma coisa que eu falo para os alunos, eu falo, mas você está com dor, mas o que está acontecendo? Aí eu vou ver, estava sentado no sofá, na cama. Aí não tem como, né? Porque é mole, ele vai jogar para trás e vai afundar e vai, eu falo, meu, não pode fazer isso, você vai sentar, senta na cadeira. Toca de pé mesmo. É, não tem como, né? É, mas eu acho que os músicos têm que ter uma, aí é nosso bate-papo mesmo, né? Os músicos têm que ter essa sensibilidade. Uma outra coisa que eu acho em profissão, é porque isso é uma profissão, é isso que o pessoal não entende, não é aquilo lá que eu escutei, ah, mas você consegue tocar. Você só toca, você só toca, tudo bem, é, enfim, é uma profissão, gente, você vive disso e você não toca, não é ali, ali é uma pequena partícula do que você faz no resto da semana, do estudo. Repetidamente. Isso, então eu acho que os, essa que é a questão, eu acho que a classe dos músicos também, eles conversam sobre dor, hoje eu percebo muito isso, nossa, eu tenho um problema no ombro, tal, enfim, mas assim, é, eles têm que também, vamos dizer assim, se juntar e, e observar, e eles aprenderem o que que, o que que é o certo, como você está falando, é, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, é minha dúvida, porque você fazendo isso, olha, o Ricardo lá, está passando isso, isso melhorou bastante, aí eu vou perguntar para ele o que ele fez, vai, vai passando, propagar a experiência, entendeu? Porque, daí vai chegar num, num, num momento, que todo mundo falou, opa, a gente tem que mudar isso daqui, todo mundo já tem o mínimo ali, vai se melhorando, porque daí não é uma instrução técnica, sabe? Onde são gente, a gente tem que melhorar isso daqui, não tem como, está dificultando a nossa vida, enfim. E a gente, e como assim, por exemplo, eu lá em 2000, eu comecei a estudar violino, acho que em 2000, 2000 e, 2001, 2000, 2001. Hoje nós estamos em 2023, então, quer dizer, passou 22 anos, 23 anos, fazendo as mesmas coisas, né, a mão lá, o dedo está torto, já, só que lá, e durante esse período, a gente ignora o que, tanto de vezes, que a gente vai repetir, né, então é importante, todo mundo saber disso daí, né? Não, eu acho importante mesmo. E o braço que você trouxe, é um braço, né? É, é um braço, é. Vamos falar tecnicamente, né, como uma boa professora de anatomia, eu dei aula há alguns anos aí, é, membro superior. Membro superior, esquerdo, direito. Esse daqui, direito, faz o polegar, a gente olha o polegar, direito, certo? Então, a gente tem, assim, uma, eu tirei o músculo que vem aqui, que é o músculo do ombro, deltoide, certo? Tá. Pra conseguir visualizar bem o modelo anatômico ali do, pega um pedacinho do úmero, o osso, certo? Ótimo. Então, o que eu às vezes me pergunto, o que eu vejo clinicamente falando, as pessoas acham que o músculo é uma coisa só, né? Ou o osso é uma coisa só, né? Não entende que é tudo separadinho, ok? Então, o que eu queria mostrar basicamente aqui, que nos ajuda muito pro músculo, é essa articulação aqui do ombro. Nós não vamos ter ali, propriamente dito, a clavícula, né? Que é o osso aqui da frente. Porque ele vem aqui, se encaixa aqui, e passa aqui na frente, certo? Esse claro é o osso? É o osso aqui, o úmero, o desenho do úmero, tá vendo? O cinza é o quê? O cinza são os tendões, né? Que passa ali, enfim. E o vermelho? E o vermelho é a artéria. Ah, não, o vermelho aqui, perdão, é o vermelho aqui, é o músculo, certo? E aqui, esse vermelho é a artéria. Ah, o vermelhinho é a artéria. E aqui é o nervo, que eu queria mostrar. O amarelo é o nervo, a enervação. Aquele que eu machuquei aqui, parece aí ou não? Parece aqui, ó. Aqui o bráquio radical, perdão, o bráquio radial. Ah, e ele desmonta aí, olha que legal. Ele desmonta aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... Ah, agora que eu entendi que ele vai mostrando por dentro. É, aí, ó. Eu já vi um TikTok de um cara que ele... Eu não sei se ele é médico, se ele tá estudando e ele vai mostrando as partes, mas é no corpo mesmo, assim, acho que na faculdade ele pega e ele... Ah, isso aqui é tal coisa. Vai rebateando, vai mostrando, cara, nossa... É, na faculdade a gente aprende em peças cadavéricas, É isso, é de cadáver mesmo, ele vai mostrando lá, eu gosto de ficar vendo aí, aí eu vejo um e começa a aparecer, e começa a aparecer e eu fico vendo um monte disso. Isso, e a gente não tem noção do nosso corpo humano. E a gente tem também, a gente fala variações anatômicas. Por exemplo, às vezes, a gente tem um tendão de um lado, anatomicamente falando, isso, do pai, às vezes a gente nem tem um nervinho, enfim. É muito comum a gente ter o ciático às vezes do lado esquerdo, não ter do lado direito, as pessoas falam, por que só dói do lado esquerdo? Olha. Possivelmente, se você fizer um exame, talvez você só tenha do lado esquerdo, não tenha do lado direito. Mas, enfim, aqui é o seu músculo que você falou, o gato radial, certo? Que ele faz, basicamente, a pronação e a supinação. Mas o que eu queria mostrar aqui... E ali é onde o tendão, o que é o tendão? Mostra, aparece aí? O tendão é o azul. Tudo que é azul são tendões, certo? Então, são tendões. Os tendões são como elásticos. Ele vai e volta para ele fazer... Isso aqui é flexão, relaxamento, sabe? E a tendinite é como inflama a capa desse... Isso, eu posso ter uma tendinite, por exemplo, aqui. Ó, o que acontece muito? Túnel do carpo. Tá vendo que todos os nervos passam, tendões, né? E o nervinho também, que é amarelo, os flexores, palmar, passa num único espaço entre os ossos. Então, se inflama isso daqui, que é alguma coisa comum, que esse é o tendão aqui do carpo, se inflama aqui, ele vai afetar todos da mão, entendeu? E pode irradiar até o cotovelo. Então, a pessoa não tem essa noção. Fala, mas às vezes chega na clínica e fala, a dor é só aqui, não é só ali, ela tá sendo irradiada, tá sendo colocada em outro segmento, certo? Tá sendo... Mas o importante que eu queria mostrar é essa parte que você tá falando e tirando a dúvida, é basicamente a nossa escápula, que é o que eu, clinicamente falando, que é muito comum. Quando a gente tem escápula, a gente tá tendo uma visão anterior desse modelo anatômico, certo? Aí ele mostra melhor ali também. Anatomicamente falando, a gente tá vendo numa visão anterior, assim, certo? O braço tá nessa posição aqui de frente, certo? Posição anterior do braço. Então, a gente vê a mão, tal, né? O antebraço, o braço, pegou o úmero aqui e o ombro, ok? Essa escápula, que é a asinha que os pacientes falam lá atrás. Só que eu tenho... Essa parte rosa fora, bem na ponta, é osso. É osso. Isso é osso. É osso, isso. Aí você tá vendo que vem a pão neurose, que é o sendãozinho, bem uns ligamentos bem pequenininhos, que é onde fica ali depositado, já vem o músculo. E aqui a gente consegue ver a artéria e o nervo. Entendi. Tá vendo? Então, o mesmo nervo, essa que é do plexo brachial, ele se insere na C5 até mais ou menos a T1 que ele vai, que ele tem... Sai quatro ligamentos ali, nervos, ele sai ali, dali. Ele vem até a mãozinha, até a nossa pontinha do dedo e vem até a escápula. Tá vendo? Ela vem anteriormente à escápula. O que que acontece? Quando a gente tira essa parte aqui, peitoral, tal, a gente tá vendo a escápula lá na parte anterior dela. E esse músculo é um músculo muito comum no principal da dor. Ele interfere ali também com os rhomboides, que é aquele que a gente, né, joga um pouquinho o braço pra lá, pra trás, sabe? Faz a mobilização da escápula. Então, é muito comum o músico sentir uma dor bem... A gente fala assim, ele fala assim, ai, bem na asinha, tá doendo bem embaixo da asinha. Normalmente é esse músculo aqui. Mas por quê? Ele tem uma irradiação diretamente do plexo brachial. O que que o plexo brachial faz? Ele passa, esse nervão enorme, amarelo aqui, ele passa exatamente entre os três ossos. Clavícula, úmero e escápula. Então, quando ele tá inflamado, uma bursite, uma tendrite... Foi o que aconteceu? Eu lembro que ele falou isso mesmo. Passava entre os ossos, eu lembro. Incha e ele pode. Daí a questão, eu posso ter uma bursite? Pode irradiar pra escápula. Eu posso ter uma bursite? Irradiar pro cotovelo. Eu posso ter uma bursite? Irradiar pra mão. E às vezes a pessoa vem, a minha mão tá doendo. Mas às vezes é lá no ombro. Deu pra entender a importância do ombro, eu acho? Basicamente pro músico? Porque ele não interfere. Tá tudo vindo dali e passando por ali, né? Isso. Nossa, é verdade. Eu acho que o modelo anatômico ajuda. E eu gosto muito porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é um nervinho aqui na cabeça dela, um nervinho. É um fiozinho só aqui. Mas esse fiozinho sai lá da coluna cervical. Entendi. Sai da cervical. Então, às vezes, uma pessoa tem uma hérnia cervical e fala, eu sinto choquinho até a ponta do meu dedo. Isso. Deu pra entender? Então, ele pode ter uma patologia em qualquer segmento do braço. Entendi. Deu pra entender? Aí a gente vai observar a leitura, quais cervicais é, se é cíclico, entendeu? Porque cada um vai enervar uma posição. Entendi. Enfim. Então, isso ajuda a ilustrar bastante a... E agora uma coisa que veio na minha cabeça aqui, isso aqui a gente tem que cortar pra fazer, que todo mundo já deve ter sentido. Não tem nada a ver com músico, com nada. Sim. Mas não sei se tem alguma explicação pra isso mais simples, mas o que que é quando... Sabe quando a gente bate o cotovelo? Dá aquele choquinho? Dá aquele choque. Você fala, ai, 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 ai. É uma irradiação do nervo mesmo. O que que é? Pegou, bateu o nervo? Quem é isso? É, a gente tem aqui os ossinhos, né? O rádio e a una. É o rádio e a una. Eu falo, é um aqui e um aqui. Que faz essa... Ajuda os músculos a fazer a conjuntura da pronação e supinação. Eles fazem rotação em cima do outro, aqui na articulação do cotovelo. E passa os nervos ali. Isso. Entre esses ossinhos, ele é... Porque aqui no cotovelo, se você sentir, é muito comum você sentir já o osso. Porque a musculatura não é... Ó, o músculo... O desenho aqui tá mais gordinho e aqui tá mais fininho. Porque a inserção... Ó, que ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui o meio é gordinho e aqui já vai começando... Já vai afinando. Afinando, elastiquinho. E nesse elastiquinho, tô dando um exemplo, né? E nesse elastiquinho, ali passa entre o osso. Ele é quando você bate, é como se você pegasse a molinha e batesse bem no... Você tava jogando uma agulhinha no... Entendi. É tipo uma acupuntura, sabe? Bem no... E outra coisa que a gente fazia na escola, não sei se o André fazia, era pegar o amigo e falava, não, faz assim, ó. Aí pegava assim e dava um murro aqui. Não sei se você lembra disso, André. Você fazia isso na escola. E fazia assim, ó. E você vê repuxar assim, faz... Vem um calombo e volta. O que que é? É a contração muscular. Porque deu uma pancada, o músculo se contrai... Isso, ele contrai. O músculo, ele contrai e relaxa. Qualquer músculo. Diafragma, da respiração. A gente só consegue respirar pela contração e relaxamento do diafragma. O intestino contrai e relaxa. Ele faz só que movimentos como se fosse onda. Contraiu, relaxou. Contraiu. Então, tudo, todas as nossas musculaturas contraem e relaxam. Quando você atrita, o que que você fez? Ele... Você cutucou ele, ele vai fazer... Qual que é o reflexo de proteção? Segurar. Então, ele contraiu o máximo, a contração máxima. Depois, quando você solta, ele... Ele relaxa. Aí, vem a importância também do alongamento. Ótimo. Vamos chegar no alongamento, então, agora. Vamos chegar no alongamento. Porque a gente fala do aquecimento. É. Pro pessoal sair agora sabendo o que que é... Quais são os alongamentos aí que você pode dar uma... Uma dica. Uma dica, né? Pro pessoal fazer. Então, o alongamento, fisiologicamente falando pro músico, eu sempre penso, é... Assim, né? Nos estudos que a gente observa, tem coisas na neurologia, certo? Que... Na neurologia, a gente fala sobre pra evitar, porque tem muitas patologias, por exemplo, uma paralisia cerebral, certo? Começa a dar contratura por falta de uso do músculo, certo? Então, para de desenvolver o cérebro, não manda mensagem, e o músculo começa a atrofiar, perde o trofismo muscular, ok? Então, quando a gente fala de alongamento, voltado a essa parte, assim, ortopédica, também, a gente tem que ir um pouquinho na neurologia pra pensar o que é benéfico, certo? E o alongamento, nessa hora, ele é exatamente pra tentar dar um relaxamento. Então, pela lógica, se você pensa, se eu fizer um alongamento antes de eu tocar, o que que vai acontecer? Eu vou relaxar demais. E talvez a minha dinâmica não seja tão... Mas fisicamente falando, é bom, é bom, certo? Mas aí, pra eu pegar e fazer uma peça agora, vou apresentar uma peça, não é legal, não é vantajoso. Então, eu sempre explico pro músico, alongamento sempre é bom, antes e depois. É ótimo, de uma atividade física, certo? Só que vamos pela ordem, aquecimento antes, trabalhou ali a habilidade, desenvolveu, e posteriormente, alongamento, que já ajuda a relaxar a musculatura. Então, o alongamento, a gente tem que fazer. Sabe aquela coisa de fazer? Vou dar um exemplo aqui. Segurou assim? Isso não é alongamento. Você só tá mexendo a articulação, ok? Então, o alongamento é você alongar, por exemplo, a minha mão. Estender. Eu fecho e eu abro, certo? Então, eu sei que o polegar eu fecho e abro, faço a posição. Então, eu vou alongar, segurar 30 segundos. Segurar, né? Segurar, 30 segundos. Não é só mexer. Não, 30 segundos. E se não fizer menos de 30, ele não tem o efeito reparador que eu tão esperado. Então, a pessoa faz assim, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis. Já era. Não é alongamento também. Entendeu? Então, a gente fala pra pessoa, associa a respiração, faz uma coisa com calma, respira, faz e esquece. 30 segundos é o mínimo. Então, se você quer fazer... A paciência, né? Ninguém tem, né? Se você quer fazer a mão, puxa lá e fica. Fica. 30 segundos lá. Ombro, né? Que eu explico bastante pros pacientes também. Coluna, enfim. A gente tem algumas coisas... Eu ajudo, assim, quem faz pilates lá comigo e já automaticamente ganha uma mentoria, né? Nessas... Legal. Nesses alongamentos, porque o pilates também já tem que fazer... Então, os alongamentos, tipo, seria aquele de fazer isso... Isso. É, pra mão, né? Aqui, pro ombro, pra fazer isso. Isso, o ombro. Tem a... Também esse de trás, é pra você pegar, sabe? Pra tentar pegar escápula, assim, pra trás. Ah, fazer isso. É, pra trás. A cervical também é bom segurar um pouquinho, ficar... Ih, ah, eu fazia também. Se você não quer puxar muito aqui, você pode tentar colocar a orelha não levantando, só. É, não levantando. Mas tenta lá, fica lá, sabe? 30 segundos, fica de um lado, fica do outro. Joga pra trás também, que é importante, porque a gente fica muito em flexão. Então, tenta jogar um pouquinho pra trás. Mas, assim, especificamente costas, vamos dizer assim, ombro, a gente faz muito usando a parede da casa, dou uns exemplos, talvez com uma bolinha ou sentado no chão, que ele alonga mesmo, enfim, né? Mas quando você não tá no lugar, por exemplo, eu sempre falo cadeira, por exemplo, você coloca a mão aqui, assim, na cadeira e tenta jogar pra trás, escápula lá, ele alonga, né? Sim. Você fecha, tenta aproximar ela. Eu faço, às vezes, tô aqui no escritório, e às vezes eu ponho a mão aqui. Isso, joga. Colocar as duas, tentar abraçar as duas na mão, assim, puxar uma pelo punho, puxar a outra, isso auxilia, porque você tá tocando, às vezes, não consegue fazer, deitar no chão. Vai ficar que nem parar na orquestra, tá tocando lá, peraí, eu vou me alongar. Você não vai deitar no chão e começar a alongar, né? Não, não. Eu vou fazer isso. Então, é fato que eu dou essas dicas de alongamentos globais. Agora, se você tem uma patologia específica, aí a gente... Tem que ser alguma coisa direcionada, exclusiva pra aquilo, né? Ah, isso, especificamente. E agora você falou global. E eu não sei se tem a ver isso, né? Provavelmente tem. RPG, que é posicionamento da postura global, é isso, né? Educação postural global. Educação postural global. É. E eu fui... Quando a gente mudou nessa casa aqui, a gente veio pra limpar, que é casa grande, e a gente ficou... E me deu uma dor nas costas de ficar puxando com o rodo e tal. E aí eu fui numa físio que fazia físio do meu filho. RPG. Desde pequena. E aí eu fui lá e ela falou, nossa, Caio, mas você tá tudo fora, eu sei o quê. Os encaixes. É o seu negócio de tocar violino. O que você faz? Ela falou, ah, você faz assim e tal. Eu falei assim, nossa, Lia, mas eu tô... Ela falou, mas você precisa fazer um RPG. Por causa do RPG é isso, isso e aquilo, né? Seria legal todo mundo pensar em... Sim, seria. Principalmente os músicos, já que já estão... Né? Porque pra mim fez muito bem. Muito. Eu falo assim... A técnica do RPG, né? Que popularizou assim. Na verdade, a gente dá orientação do que você precisa. E você tem que sentir o seu corpo. Às vezes a pessoa, ela vai lá no profissional e fala, nossa, eu vou falar. Não tem como não falar português porque saco esse negócio. Não tá adiantando nada. Mas essa que é a questão. Você, muitas coisas envolvendo postura, você não percebe que você tá com a postura errada. Pra você é normal, entendeu? E outra, o cara tá fazendo errado há 20 anos. Aí ele quer fazer três vezes daquele jeito certo e ele quer já ficar muito... Sim, isso é muito... Nossa, isso você falou tudo. Né? Não adianta, gente. É muito comum. Tem coisas específicas, eu tô falando porque eu atendo muito pacientes cardiorrespiratórios, problemas respiratórios, né? E você tem que ir lá na sessão, você tem que resolver aquilo na sessão. Não tem como. Certo? Tem coisas que é específico. Porque a pessoa tá com uma secreção, tá com quadro gripal, até foi fumante muito tempo, tá bagista. Então, ela tá com alguma coisa que tá dificultando ele respirar. Então, ele tem que sair daquele alívio, enfim, né? Então, tem coisas que você tem que resolver, senão o paciente não... talvez até aconteça algo preocupante, né? Tem que ir pra um hospital ou até chamar um SAMU, né? Ter algum problema respiratório e ter uma parada respiratória. Vamos pensar assim, é uma coisa mais grave. Mas tem coisas que não dá pra você ter agilidade. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem, né? Que é a longo prazo. Então, eu comento assim, eu falo no Pilates. Eu não aplico muito o RPG. Por mais que eu tenha um curso de RPG, eu... É que assim, habilidade, eu gosto mais do Pilates. A gente tem que ter essa... Entendi. Essa visão também. Vai meio que no mesmo sentido, assim? Sim, sim. O Pilates, ele é uma coisa, assim, mais ampla, voltada... É basicamente o mesmo processo, a mesma cabeça, a mesma metodologia do RPG. Entendi. Fazer você se orientar, tal. Só que hoje eu vejo o Pilates também com uma abertura muito, assim, engessada. Ah, vamos alongar primeiro, depois eu ensino você a fazer isso, você a fazer aquilo. Como se fosse um método do que de aprendizado. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, entendeu? Então, isso eu já não gosto da metodologia também. Então, não é todo mundo que eu estou falando, certo? Que faz isso também. Hoje os profissionais estão bem mais abertos a essa questão, não tem uma coisa engessada. Porém, o que que acontece? A habilidade, eu acho que tudo depende de uma avaliação. Você tem que fazer uma avaliação clínica. Se você não fizer uma avaliação clínica, você não sabe o que o seu paciente tem. Então, às vezes, a pessoa vem, que nem você está falando do RPG, e você viu que umas duas, três sessões do RPG, aí você fala aqui, vem Ricardo, vem um pouquinho aqui na outra salinha. Ele fala, normalmente eu falo isso. Vem aqui, hoje não estou querendo ficar naquela, eu já peguei paciente idoso desse jeito que são muito, sabe? Não quer fazer diferente, não quer fazer coisa diferente. Ai, olha, minha maca lá não está muito boa hoje. Vamos naquela maca grandona lá, do Pilates, porque parece uma maca, né? E daí você deita lá e eu consigo fazer alongar melhor. Aí a hora que ela está alongando, eu falo assim, vai dar essa alça aqui para mim, vou colocar o pé na alça. Aí quando ela começa a perceber, ela está adorando fazer o Pilates. Entendeu? Porque... E você tem que pegar a habilidade a partir do que ele apresenta naquele momento. Isso é uma visão que eu tenho. Então, não adianta você retroceder. Se você é ativo, se você consegue agachar, levantar, rolar, você não vai no Pilates ficar só alongando. Deu para você entender? E aí o cara faz um, dois meses, desanima e vai embora. Desanima! Porque ele não vê nada. Agora, eu tenho uma senhora que ela tem uma deficiência visual. É baixa visão, né? Baixa visão. Ela vê, mas muito pertinho, alguma coisa com luminosidade. Eu tenho uns tapetes de borracha que eu coloco já proposital para ela fazer o caminhar. E ela já sabe a estrutura física da sala. Então, ela já chega, já senta, tira o sapato dela, o tênis dela, coloca a meinha, que ela gosta de colocar a meinha já. E ela já vai tateando assim, pede um pouquinho para mim, mas ela já vai. Ah, eu vou começar. Ela mesmo fala. Hoje, eu vou começar pelaquele grandão. Ela já vai, só me fala o lado. Ela já deita e vai, faz. Depois, ela sai, Ana, entendeu? Então, isso auxilia também na própria percepção que a gente estava conversando dela, entendeu? A memória dela, tudo. Então, tem N, Ns, Ns vertentes dessa forma. Mas, o principal é as pessoas identificarem o seu problema mesmo. A pessoa não tem essa noção que a postura dela está errada. Quando ela começa a fazer, ela fala, gente, do céu. Não, e outro, porque você não fica com uma postura do dia para a noite. Não. Você vai construindo aquilo, repetindo, repetindo, repetindo. E daí, às vezes, começa a fazer o exercício e fala bem assim. Ai, eu não estou conseguindo fazer esse. É comum. Não quero fazer esse, não gosto. Mas, não é porque ela não gosta. É porque ela tem a dificuldade, às vezes, na perna. Porque está tudo problemático e aquilo negado. Ela não percebeu ainda a postura. Então, uma dica também que eu falo para a pessoa é experimenta. Porque, talvez, eu adoro, eu gosto. Eu sou praticante. Era para praticar mais, né? Mas, enfim, parei um pouco por causa que fiz cirurgia, enfim. Mas, eu sou muito praticante. Daí, quando eu faço na clínica, a pessoa leva um susto. Fala assim, você fez tudo isso, sabe? Assim, virar e tal. Porque, por causa da mobilidade, né? Não dá uma mobilidade. Faz bem. Leva um susto. Porque eu tenho uma paciente lá que ela é muito, muito obesa, sabe? Assim, é. E ela ia com a filha e tal. E, às vezes, ela falava assim, ai, eu não vou fazer. Vou ficar só assistindo. Não consigo fazer. E, hoje, ela dá um show. Mais do que... Ela é a que mais motiva, assim, o pessoal. Então, às vezes, eu gosto do Pilates. Mas, você não gosta. O RPG, tá tudo bem. Eu acho que... Ah, mas eu odeio academia. Mas, então, faz outra atividade. Eu acho que tem que ter uma... Tem que ser prazeroso também. Não pode ser uma coisa imposta. Você tem que perceber, né? Eu acho que, às vezes, o profissional deveria pensar nisso, né? Eu falo isso pros professores, no meu curso de professores. Eu falo, olha, você tem que fazer o aluno, o pai, perceber a mudança. Porque, às vezes, você fica... Às vezes, você vê que ele evoluiu um monte. Mas, se você não mostrar pra ele aonde evoluiu, parece que ele não evoluiu nada. Não, é. Então, você tem que mostrar onde ele vai chegar. E acredita que mesmo o profissional da fisioterapia, olha, isso aqui é assim. Se você fizer isso, você vai chegar aqui. Você tem isso por causa disso. Você vai fazer assado, né? E chegar nesse ponto. Eu gosto de falar que a modalidade lá do Pilates... Brinco, né? Lá não tem modalidade na clínica. Não tem básico, médio, intermédio, avançado. Não tem. Então, eu faço assim. Eu vejo habilidade, o que a pessoa precisa, o que ela quer melhorar, enfim. E eu sempre dou um desafio pra ela. Uma motivação. Então, você quer... Às vezes, viu... O pessoal hoje vê muito na internet, né? É comum, né? Então, ela vai fazer tudo o que é do básico. Mas, ela vai fazer um do avançado. Deu pra entender? Porque, ela vai ver que no primeiro dia, ela não consegue. No segundo, ela não consegue. No terceiro, ela não consegue. Às vezes, no final do mês, ela conseguiu fazer metade do avançado. Então, motiva ela. Daí, eu explico. É como se fosse o aquecimento dos outros, entendeu? Então, ela já chega, faz o alongamento. Faz isso, faz aquilo. Faz o treino de perna. Faz toda a mobilidade. Agora, no final, vamos treinar a evolução? Pronto. E daí, pra ela treinar... Vai mostrando, né? Vai mostrando. Isso. Ela vai percebendo. E hoje, tem o... Vai se motivando. Dá pra gente gravar. É ela mesma ver. Sim, legal. Então, reflete isso no músico. O músico tem que fazer isso, eu acho. Sim, com certeza. Vai estudar. Grava lá. Coloca o celular pra gravar. Pra ver o que você tá fazendo. Coloca um espelho na frente. Eu falo sempre com os alunos. É isso. Observa. Mesmo que você não fique observando no espelho, propriamente dito, grava. De vez em quando dá uma olhada, né? Porque, às vezes, tá mudando e a gente não tá vendo. Não tá vendo. Isso, é. Ana, e essas bandagens aí que você trouxe, é bandagem? Tem um outro nome pra isso aqui? É, bandagem funcional, tape, né? O pessoal fala, terabande, tem umas técnicas. Tem um outro nome que... Eu falo que eu falo bandagem funcional e eu esqueço. É Kinesio Tape. Kinesio. 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 Porque tem essa da marca, da Kinesio aí, ó. Essa é tradicional. Kinesio é marca? É uma marca. Ah, Kinesio é marca. É. Entendi. Igual Maisena, Bombril. Isso, é bandagem funcional. Ah, entendi. Ela foi, na verdade, meio que inventada. Se você quiser pegar e mostrar aí pra... Sim, ela foi inventada pra parte neurológica, certo? Fazer essa própria percepção de... A sensorial, na verdade, perdão, que o paciente neurológico não tem a noção da contração que tá contraindo. Às vezes tem o clônus, aquele movimento involuntário, sabe? É, pra o pessoal entender, é igual o Parkinson, né? Às vezes você vai fazer um alongamento numa criança, na perna, começa a tremer. E aquele aclonus, que é o músculo, ele não consegue chegar no estiramento, no movimento. Então, começa a dar aquela tremida. É. Então, as bandagens ajudam muito, até mesmo pra posicionar. Ela tem a bandagem rígida e a bandagem elástica. A rígida, ela é pra imobilizar mesmo. Não tem as funções de imobilizar o membro ali. Então, a gente... E o que que ela foi muito comercializada? Com os atletas, né? Então, ela vende assim. Ela pode ser vendida assim também, já, ó. Essa fui eu que cortei, mas elas podem ser vendidas assim, já cortadinhas, sabe? Assim, só unitária, assim. É um pouco mais difícil de achar hoje. Entendi. Eu acho que, ó, tá vendo? Essa aqui foi eu que cortei. Ah, eu quero usar no dedo só. Posso comprar várias, assim, dez, um pacotinho que venha, sabe? Na forma cortada. Mas isso é boa a pessoa procurar um profissional. Isso. Não ir lá comprar numa loja dessas de... Não. Eu trouxe por quê que eu trouxe pra explicar. Isso aqui é uma área da área da saúde. Hoje em dia é muito usado também pós-cirúrgico pra aumentar a circulação local, a drenagem. Tem uma soft. E qual que é a função? Como que funciona? Você põe de uma certa maneira que ela vai... Isso. Então, isso. Eu vou pegar uma aqui, né? Pra você entender mais ou menos, basicamente. Vou pedir pra você mostrar mais em cima, assim. Então, por exemplo, ela é uma... Deixa eu pegar só uma aqui, um pedacinho que eu tenho cortado aqui, que é mais fácil. Ó, ela é uma... Um elástico, basicamente, não tem medicação, não tem nada usado pra dor também. Eu vou tirar um pedacinho. E ela tem umas ruguinhas aqui, tá vendo? E ela, 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 ó. Ah, entendi. Ela é um elástico, tá vendo? E ela cola. Uma cola, ó. E aí você põe quando tá esticado? O que que é? Alguma função nesse sentido? Depende da função, é. Então, eu falo muito pro músico, que é importante ele saber os recursos que existem hoje na saúde, no esporte também. O pessoal usa muito no esporte, grande em torneios. Então, vamos supor, vou usar na mão, que fica mais fácil de visualizar aqui. É... Polegar, né? Eu tenho... Quero... Por exemplo, eu tenho uma tendinite aqui. Eu quero meio que alinhar, pra mim não forçar muito o polegar e tal. Então, eu vou lá, uso como base. Ah, vai passar. Entendi. E a função dele tá sendo o que aí? Deixar o polegar alinhado na forma correta. Então, eu consigo fazer a flexão do polegar, a ponência... Mas ele tá sempre mantendo... Eu consigo, ó, estender, mas ele vai deixar o meu polegar na posição correta. Ah, entendi. Legal. Então, quando eu fizer um movimento errado, eu vou lembrar. Porque ele vai tá... É como se eu criasse um músculo extra na posição correta. Que fica pondo ele no... Isso. Essa forma de... Também de... Que a gente fala de polvo, sabe? É. Eu gosto muito de colocar aqui, assim, ó. Ah, já vi gente usando assim. É, porque daí eu consigo fazer a forma correta, né? Aqui, por exemplo... Aí você vai pedir pra pessoa ficar... Na posição. Relaxada. Isso, relaxada. E vai pôr. E eu vou colocando, é. Por exemplo, a posição, vamos pensar a posição... Eu vou usar a violoncela como exemplo, que é mais fácil pra mim explicar. Então, eu coloco aqui. É redondinho, bonitinho. Já fiz o polegar, ok? Já tô com o polegar. Ok, ó. O polegar meu fica certinho, ó. Vou fazer aqui, não sei se é a câmera. O polegar fica certinho, ok? Ó, a violoncela tem que ficar com a mão mais, assim, redondinha, né? Pensar... Eu sempre lembro do meu professor falando, como se tivesse uma bolinha dentro do espaço aqui da mão, enfim, né? Bem redondinha, assim. Então, por exemplo, eu posso até colocar ele no violoncelo, falar relaxa a mão, mantém, venho com a âncora, coloco aqui, deixo o dedo alinhadinho. Então, ele vai conseguir esticar, ficar, ter a mobilidade. Só que ele tá sempre colocando no lugar certo. Só que ele tá sempre colocando no lugar certo. A gente tem no violino um problema que os alunos, até eu começo a ensinar a segurar o arco por fora. Sim. Não dentro. E eu ensino ponta do dedão pra ficar assim. Porque o arco do violino parece que ele foi feito pra enfiar o dedo lá no meio, né? E não foi. É. É pra apoiar a ponta mesmo assim. E eu quero sempre que o dedo do aluno fique desse jeito aqui. Mas, geralmente, eles... Eles... Eles apertam e fazem assim. Então, seria também um jeito de... Sim. Pôr, deixando ele assim. Isso. E aí, então, sempre ele vai ficar... Vai ficar, isso. Ele vai ter o cérebro... Acabar os problemas do dedão, então. É. O cérebro da pessoa vai entender que é comum a neurologia. Por isso que eu tô falando. O músculo, ele vai perdendo o trofismo, né? Muscular. E vai... É comum, todo mundo já vê. Eu vou usar o termo não técnico, assim. Vai ficando tudo, né? Curvado pra dentro. É um torto. Enfim, né? Não tem mais aquela mobilidade articular. Porque ele não estimula, nos envolve, não mexe. Às vezes, até ter um leve movimento, mas um candor. Tô dando um exemplo das crianças com paralisia cerebral, que é muito comum ter. Enfim, então, quando você coloca a bondagem e alinha o músculo na posição correta, faz com que o cérebro entende que aquele tem que tá ali. É como se fosse um molde pra tá bonitinho ali. E tem a questão sensorial. Então, você tá, assim, relaxado, por exemplo, que nem eu tô com o polegar aqui. Tô relaxado, meu músculo não vai ficar na posição errada. Entendeu? O dedo não vai ficar na posição errada. Isso serve tanto pra fazer uma prevenção, que é essa... Eu acho que no músculo é essa a questão. Sim, legal. Todos os meus... Eu falo meninos, porque a maioria é homem que tem lá, né? Que vão na clínica, também fazem tratamento de alguma forma. Enfim, de ozônio, as coisas que fazem, lapador, enfim. Eu falo, compra uma bondagem, um rolinho disso daqui. Que eu ensino você a colocar. Porque isso... Eu acho que seria legal isso, né? A gente, os professores aí, chamam um profissional, um fisioterapeuta, né? Ó, vem aqui, nós vamos... Paga um dia, né? Monta uma mentoria. Monta lá, fala assim, ó, ele vai vir aqui no estúdio e vai mostrar pra vocês como pôr pra fazer tal movimento e tal coisa. Mostra, pronto. Aprendeu, daí vocês vão fazendo, né? Isso. E daí, como eu falei pra você, a pessoa começa nesse... Claro, voltando à parte da saúde. Anatomicamente falando, foi criado pra fazer coisas de saúde, com uma patologia. Enfim, tem que ter uma orientação do profissional. Não pode sair aplicando a torto direito. Senão você vai pôr errado e vai fazer o jeito... É, acontece muito isso na cirurgia plástica. O pessoal faz um curso lá de final de semana. Ele acha que é o doutor do final de semana, certo? É, como um massagista. Vamos lá. É, é. O pessoal é de massagista. O massagista que quer, talvez, usar isso. Sai fazendo RPG, sai fazendo tudo. Isso, é. E quiropraxia, hoje é muito comum ser quiroprático. Todo mundo é quiroprático. Quiropraxia, volto a dizer aqui, agora eu vou focar. É uma especialização da fisioterapia. Você não vai num cardiologista, você vai num médico cardiologista, certo? Você vai num médico cirurgião plástica, num médico cirurgião plástico. Então, o quiroprático, antes ele é um fisioterapeuta quiroprático. Pra depois fazer isso aí. Não existe quiropraxia. Ah, o cara lá fez um curso. Especialista, é. Não, não existe. Milagre, né? Comum. Eu conheço vários que fazem massagem, são massagistas, se titulam quiropráticos. De Instagram, entendeu? Então, é só no Instagram que eles são quiropráticos. E por falar em Instagram, dá pra ensinar isso daí, por exemplo, pela internet ou não? Dá, dá pra ensinar pela internet. Ah, então você tem que fazer aí uma coisa que você... É, tem que montar um curso. Falta tempo, né? Nessa parte. É, começar a dar umas dicas lá. Mas, enfim, a prevenção, isso daí eu acho que é bacana. Porque daí é especialmente pra músico que eu estou falando. Se você tem uma lesão no ombro, alguma coisa, eu acho que tem que fazer por segmentos. Mão, cotovelo. Tem que saber de todas as articulações. Mas, no ombro, aí você tem que aprender, porque você vai colocar no seu aluno, se for o caso. Mas, você tem que daí também explicar pro aluno que talvez pra colocar no ombro, ele não vai conseguir colocar sozinha. Entendeu? Precisa de uma outra pessoa pra conseguir achar o ponto. Legal. Então, tem que ter. Agora, pós também, ela ajuda muito pra dor, se você tem uma inflamação. Porque ela deixa o músculo ficar na posição correta. Pra não ficar fazendo aquele atrito, como você falou da sua bursite, entendeu? Então, ela ajuda a estabilizar. Não é a questão do gesto que é pra fratura. Às vezes, as pessoas me perguntam. Mas, estabiliza a articulação no neutro, na posição correta. Pra não ficar irregular. Então, se você tem uma bursite, até mesmo uma fratura, de estresse, alguma coisa, ela ajuda bastante. Eu trouxe duas marcas, que é a Kinesio mesmo, a Kinesio Sport, que é a marca mais conhecida. Que ela é mundialmente conhecida, essa aqui é importada. E uma outra também, que é muito comum, que é essa T-Maxx aqui. T-Maxx. Ela é diferença pouca da Kinesio, mas ela tem uma... De valor, um custo-benefício é... Às vezes, você acha por R$30,00 uma abundagem dessa. Ah, legal. É um custo, entendeu? Essa daqui, enquanto, às vezes, você acha por R$120,00, R$130,00. A diferença é que vai durar mais. Isso. E ela tem... É, essa daqui, por exemplo, você colocou aqui, você pode ficar sete dias com isso. E vai banho, água, água, mão. Você só tira se puxar óleo. Às vezes, isso é difícil, entendeu? Então, mão é uma coisa um pouco chata. Então, quando eu falo mão... E vai irritando isso aí, né? É, vai dando uma coceira. Porque quando eu fiquei com uma dor, eu fui na minha pise lá, ela colocou aqui, ó. Maquiai. Ela falou, Ricardo, você usou? Falei, Lia, cheguei de noite, arranquei. Não aguentei aquilo, tava me irritando, cara. Tava ficando nervoso. Por quê? Não dá aquilo me repuxando, puxando meus pelos. Possivelmente, ela colocou o músculo na posição correta. E você tá acostumado a ficar com o músculo errado. Eu falei, não, não, Ricardo, por que que você tirou? Eu falei, não, tirei. Não coloque, que eu vou tirar. Não aguento aquilo lá, não, Lia. Então, e a marca faz toda a diferença. Como eu falo pros meus pacientes, eles trazem pra eu colocar, né? Eu falo, você compra essas duas marcas. Por quê? Às vezes, a pessoa acha na internet. Aí, aquela que... Aí, a poliéster. O poliéster dá coceira. Colocou a tarde, a noite, a gente também já tá saindo. Essa daqui, ela está com o algodão, entendeu? Então, ela não vai dar coceira. Tem a soft hoje pra criança. Ela não vai dar coceira. Só que aí, existe um custo um pouco maior. Mas é um custo, assim, que variante de R$70 a R$100. Então, compensa. É um custo que compensa. Isso, às vezes, pode fazer uma diferença muito grande pra quem é físico e vai estar aplicando aquilo, usando os pacientes, né? Agora, pra quem vai usar só nele mesmo, de vez em quando... Nossa, um rolinho desse, às vezes, depende da articulação que você coloca. Mas um rolinho pro paciente, às vezes, dura três meses. Ah lá. Três meses é... Dividido esse custo vai ser. É, entendeu? Então, compensa. Legal. Ana, uma dica, então, pros músicos iniciantes, avançados, profissionais, alta performance, pra gente encerrar com uma dica master. Presta atenção nisso, faz isso. Vai amanhã fazer uma consulta. Não, eu acho assim... Uma avaliação, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer uma avaliação. Porque é o que eu falei, a gente vai passando muito tempo, não percebe, e só vai piorando se tiver errado, e provavelmente vai estar errado. É, porque a tendência é envelhecer, não é ficar jovem, né? É, é. Então, as células... E qual que é a dica, então, que você deixa aí pro pessoal? É, a dica que eu percebo muito, a gente já falou o que... Um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas é basicamente compilar... Vai chamar atenção agora. Tudo isso mesmo. É você se orientar melhor. Você se policiar, vamos dizer assim, né? Colocar coisas que é dentro do seu dia-a-dia, que você pense assim a longo prazo. Você já disse tudo também a longo prazo. Então, assim, aí eu não tô percebendo isso, tal. Você não percebe. Mas alguém fala alguma coisa pra você, sabe? Sempre vai falar. Escuta mais o seu professor. Seu professor não é o chato da vez. Escuta bastante o seu professor. Porque, às vezes, você chega em casa e fala, Ai, meu professor mandou eu ensaiar isso. Eu não vou ensaiar isso, né? Então, se ele tá falando, algum motivo tem. Opa, alguma coisa tem. Então, essa é a principal, igual a da dor que a gente tá falando, essa é a principal dica. Mas eu corrigi isso, corrigi. E de novo eu tô tendo que fazer isso. Então, alguma coisa tem de alerta ali, entendeu? Eu tenho que me policiar. Agora, saúde, eu falo assim, uma coisa que ajuda muito o músico, muito. Alonga. Essa é a dica chefe, sabe tudo. É o primeiro, alonga. E aí, eu acho assim, não sei se você pode concordar com isso ou não, mas eu já pensei assim, putz, alonga, mas como que eu vou fazer? Ah, eu entrei no YouTube. Isso que eu ia falar. E eu vou ver pessoas, eu assisto mais de um, pra falar, peraí, alongamento de ombro, dor no pescoço. Aí eu vou lá, assisto um, dois, três diferentes, e falo, ah, esses caras estão falando a mesma linguagem aqui. Então, é isso, eu vou fazer. Sim. Isso. Seria isso, né? Seria isso, é. Dá pra... Porque o alongamento não é prejudicial, você entendeu o que eu tô falando? De qualquer forma, ah, eu tô alongando o músculo da perna que eu não uso. Quem disse que talvez você não vai usar? Você vai ficar de pé, tocando uma peça e vai usar. Você entendeu? Então, assim, eu falo assim, pense no seu corpo como um todo. Não só na área que você estuda, só o ombro, só... Quando você tiver uma patologia, um alerta, uma dor, aí você vai tratar aquilo específico. Mas alonga com um todo. Pra prevenir, né? Pra prevenir, é. Hoje eu vou alongar membros inferior, perna, braço. E o certo é alongar todos os dias, ou só se já fizer umas duas vezes por semana alguma coisa, já ajuda? Não, se você pensar, eu acho assim, como toda atividade que a gente regula e prática, três vezes por semana é o ideal, né? Só lembrando do 30 segundos do alongamento, que isso acho que é algo. Senão não vale nada, né? Senão não tem um recurso. Até vale, vamos dizer assim, mas não é um recurso funcional, neurológico, que ela dá a mobilidade, enfim. Jóia. Ana, mais alguma coisa? Ah, eu queria agradecer a faculdade de Tatuí lá, Santa Bárbara. Faculdade de Santa Bárbara. Isso, a Santa Bárbara de Tatuí. Que cedeu aí o... Que cedeu a peça anatômica, o Davi, que foi o... Que é o reitor lá, o coordenador geral, enfim, né? Eles que cederam a peça anatômica, sempre quando a gente precisa de alguma coisa, eles têm curso da saúde, enfermagem, psicologia. Então tem um laboratório bacana lá. Eu achei que esse dava pra ilustrar bastante. Eu acho que... Bacana. Agradecer eles pela parceria aí. Tá. Você tem um trabalho na internet que você dá dica, alguma coisa, ou você não faz isso? Eu... Muito difícil. Não, mas eu tenho as minhas redes sociais. Eu falo assim, eu sou uma profissional hoje que eu tenho muito tempo com os meus pacientes, fisicamente. Entendi. Presencialmente. Mas eles adoram estar nas redes sociais. Então eu comecei a compartilhar por causa dele mesmo, né? Dos pacientes. Mas eu tenho uma clínica que se chama SADA, fisioterapia, S-A-D-A, que é uma sigla, né? E tem o Instagram dela? Tem o Instagram dela, tem todas lá as dicas. Legal. Então você me passa, nós vamos deixar aí na descrição. Todas as plataformas, TikTok, eu faço as minhas gravações de todos os pacientes lá nessa... Ao invés de dancinha, faz alongamento. É, não. Não, o pior é que sim. Na verdade, eu fiz, não foi nem por mim mesmo, entendeu? Foi porque os alunos, as meninas mais jovens de Pilates, queriam fazer as edições. E daí virou e começou... Entendi. É, enfim. Então tem, é SADA, fisioterapia. SADA, fisioterapia. Vamos colocar aí embaixo aí na descrição a sua rede social e da clínica. Ana, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Vale a pena assistir mais de uma vez, prestar atenção e se alongar, porque faz muita diferença. Eu que agradeço. Obrigadão.